Ipiracity.com, esporte, cultura, economia, tecnologia, curiosidades e muito mais. E ainda, podcasts, rádio web e canal no YouTube. Tudo para você ficar bem informado. Baixe nosso aplicativo e tenha o melhor portal de notícias de Ipirá na palma da sua mão. Curta nossa página no Facebook e participe do nosso grupo. Anuncie nas plataformas Ipiracity, acesse e entre em contato. Liberdade para navegar na internet A preferida é a Tecnet A preferida é a Tecnet Tecnet é você sempre conectado A Tecnet está do seu lado A Tecnet está do seu lado A Solar tem o melhor pra você Então não perca tempo Venha se surpreender Antenas Sky, ela que tem Móveis e eletros tem também Energia solar e variedade Na solar tem Eu quero qualidade Vou te falar onde é que tem Vem pra solar e antena Todo mundo vem Solar e antena O seu revendedor Sky Qualidade, melhor preço e atendimento diferenciado Correspondente do Banco do Brasil Avenida César Cabral, duzentos e vinte e um Telefone sete e cinco nove 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 meia 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 Precisando de uma sala comercial Mas não quer ter o custo do aluguel? Temos a solução pra você Estou falando da Stargraf como working Aproveite todo o nosso espaço Internet de cem megas Impressora, projetor, smart tv, água, café Tudo isso com plano de hora Turno ao mês que cabe no seu bolso Isto é, Stargraf como working Aproveite Sete e cinco nove 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 um quatro cinco Meia cinco meia cinco Em Ipirá Hoje eu acordei com saudades Das festas de São João De dançar coladinho Ao som do chachado Chote baião Me conectei com minha tia Que mora fora da Bahia Com minhas amigas lá do sul Com meus amigos do Japão Cada um na sua casa Conectados Viva São João Nos prevenir é sempre bom Pois tudo isso logo vai passar São João em casa é com ágil fibra Animando o nosso arraia Nos prevenir é sempre bom Pois tudo isso logo irá passar São João em casa é com ágil fibra Animando o nosso arraia Eita seu menino! São João em casa é com ágil fibra Fogueira Quentão Pamonha Milho assado E tudo de bom! Oi pessoal O nosso papai Que é dono da ágil fibra No mês de setembro Vai dar a instalação Grátis pra vocês O que vocês estão esperando? Vem pra ágil fibra Dá irmão! Ágil fibra vai ser internet Ela é fibra ótima! Parece até gente como a gente Uma boa refeição faz toda a diferença Amor Alimento sabe muito bem disso Vendendo no atacado e no varejo Há mais de 25 anos Com o maior sortimento de rações para animais Além de gêneros alimentícios Bombonieri Frigoríficos Perfumaria E até o filtro de barro São João E pra ficar melhor ainda Vem aí o atacadão Moura Moura Alimentos em geral Na Praça José Leão dos Santos E na Rua Nova da Bolívia 23 Zap 991 17 3452 Direção GDU Moura Pra ficar bem informado sobre tudo o que acontece em Ipirá No Brasil e no mundo Acesse ipiracite.com Esporte, cultura, economia, tecnologia, curiosidades e muito mais E ainda Podcasts Rádio web e canal no YouTube Tudo para você ficar bem informado Baixe nosso aplicativo E tenha o melhor portal de notícias de Ipirá Na palma da sua mão Curta nossa página no Facebook E participe do nosso grupo Anuncie nas plataformas Ipiracite Acesse e entre em contato Oi 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 Bom dia a todos, havendo número legal, em nome de Deus, em nome do povo de Ipirá, declaro aberta a sessão ordinária do dia 28 de setembro de 2021. Na oportunidade, quero parabenizar meu colaborador do gabinete, Maurício Rios, completa a idade nova hoje, ontem foi seu pai, Dó, conhecido Dó da Caixa, ficou mais velho ontem, quero parabenizar a todos, quero agradecer aos colaboradores dessa casa, o nome certo é funcionário, mas na verdade são nossos colaboradores, pela homenagem a mim feita quando fiquei mais velho, no último dia 24. Quero dizer a vocês, a todos, que sou muito grato pela homenagem, sou muito grato pela forma como vocês fizeram todo aquele momento de festividade para com a gente. muito obrigado, que Deus abençoe vocês, muita saúde, muita paz e um beijo no coração de todos vocês. Em seguida, passo para a senhora secretária fazer leitura das moções, projetos, indicações, ofícios que se encontram na casa. Ipirá, 27 de setembro de 2021. Senhor presidente, senhores e senhora Edil, dirije-me em nome do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, Comitê Municipal de Ipirá, a esta Casa Legislativa, com a intenção de contribuir com o avanço civilizacional do nosso município. Senhor presidente, recentemente foi veiculado em sites locais e redes sociais um vídeo de autoria do suplente de vereador e dirigente do PCdoB de Ipirá, o senhor Welber Lima Santos, Binho de Vavazinho, abordando a questão da poluição sonora no município, onde, na oportunidade, apresentava a sugestão de uma audiência pública convocando os setores organizados da sociedade civil e os poderes públicos constituídos. Neste sentido, a direção municipal do PCdoB vem democrática e respeitosamente sugerir a esta Casa, que solicita que seja feita a doação de um terreno no bairro Vila Maria, no fundo da UPA, para a construção de um templo da Igreja Evangélica Deus é Fiel de Ipirá. Indicação número 121, de autoria do vereador Rafael Luiz Teixeira, que solicita a reforma da praça pública situada no residencial Parque do Mirante, empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida. Indicação número 122, de autoria do vereador Benedito Oliveira Alves, que solicita a reforma da Unidade de Saúde da Família USF do povoado Jacaré. Indicação número 123, de autoria do vereador Deteval Brandão Bastos, que solicita a implementação de rede de esgoto nas ruas do povoado Coração de Maria. Indicação número 124, de autoria da vereadora Luma Carolina Santos Gusmão, que solicita a implementação de brinquedos adaptados para crianças com deficiência nos espaços públicos da nossa cidade. Indicação número 125, de autoria do vereador Équio Gomes de Oliveira, que solicita a pavimentação das ruas do bairro Guadalajara, mais conhecido como Deká. Indicação número 126, de autoria do vereador Ernesto Lima Alves, que solicita a construção de uma ponte no final da rua Emílio Aquino, que dará acesso à avenida do canal. Indicação número 127, de autoria do vereador Almíde Souza Oliveira, que solicita a construção de uma academia ao ar livre na Praça Roberto Sintra. Indicação número 128, de autoria do vereador Jair do Santos Souza, que solicita determinar que todos os estabelecimentos de atendimento ou prestação de serviços públicos ou privados, forneçam cadeiras de rodas, motorizadas ou não, para utilização por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida em locais de fácil acesso e com sinalização clara e inequívoca. Indicação número 129, de autoria do vereador Jair do Santos Souza, que solicita que repartições públicas deverão ofertar intérprete de Libras para facilitar a comunicação dos usuários que se comunicam através da linguagem de sinais Libras, facilitando o acesso aos seus direitos como cidadão. Em seguida, franqueio a palavra aos vereadores. Eu quero pedir aos colegas hoje que, a partir dessa sessão, procurem ser mais, digamos assim, menos... um pouco atentos a essa questão de ordem. Conceito, vereador Suíto. Por quê? Porque, às vezes, o nosso portar, o nosso comportamento, hoje transmitido ao vivo, o povo observa muito. e, às vezes, pela nossa convivência, ninguém faz isso de maldade, eu creio dessa forma, porque a gente resplandece na sua boca aquilo que o coração está cheio. Como eu não tenho maldade, eu acredito que também aqui ninguém tem essa maldade, não está fazendo algo para prejudicar, mas sim para enriquecer a fala, o discurso. Às vezes, nós fazemos uma questão de ordem e que não tem nada a ver com a questão de ordem. Às vezes, o meu colega está com a fala e eu, displicente, interrompo a fala daquele colega sem me importar, sem pedir e sem ele autorizar. E aí fica parecendo uma mesa de bar. E nós não podemos aqui continuar dessa forma, porque nós estamos sendo, nós estamos hoje aqui em um verdadeiro Big Brother. Os olhos do mundo estão voltados, porque nós estamos ao vivo. Não estou aqui dando lição de moral em ninguém, não estou recriminando ninguém, mas como líder do poder legislativo, o poder legislativo, eu cabe a mim orientar e pedir aos colegas que sejam mais atentos. Quero, feito essa ressalva, passo para o vereador Suíta, que está fazendo uma questão de ordem. Sr. Presidente, a secretária leu aí, é um requerimento ou um projeto desse terreno, lá no fundo da UPA, para a igreja? Requerimento, eu não entendi, eu não estava, eu ainda vou dar uma observada direito, como é que está, e eu falo com, respondo o senhor logo em breve. É indicação, não é? É indicação. Nenhum vereador pode fazer um projeto para doar nada do município. Outra coisa, senhor. Se vir do poder executivo, é projeto, cabe a nós aprovar ou não, mas quem faz, quem autoriza a doação de bens públicos, é a Câmara, é a Câmara. Mas o pedido tem que partir do poder executivo. E aqui teve uma lei, e eu parabenizo o vereador Raimundo Simas, que exonerou, porque havia uma lei aqui que autorizava, de pronto, o prefeito a doar, a fazer convênio, e ele entrou com uma emenda supressiva, uma lei revogando essa lei em seu mandato. Há seis anos atrás, seis, sete anos. Então, hoje, tudo que tem para ser doado, que tem para ser conveniado, que tem para fazer leilão, primeiro, precisa passar pelo poder legislativo, precisa passar pela Câmara. E outra coisa, senhor presidente, eu acho que a vossa excelência está preocupada e com razão, porque nós temos que procurar fazer o melhor, mas, assim, essa questão de ordem, é porque quando nós vem aqui para a tribuna, plenar uma sessão, nós vem para aqui para discutir os problemas do município e buscar a solução. Mas essa questão de ser mal educado, às vezes, ou passar pelos limites, a gente vê hoje do Congresso Nacional. Eu vi uma sessão essa semana no Senado, Renan Calheiro e outros senadores, chamando os outros de vagabundo, de ladrão, que não é o nosso caso aqui, que não é o nosso caso. Mas, às vezes, na hora da discussão, a gente se altera, mas eu quero deixar aqui para o público que nada que venha de ruim para o município nem para o povo de Pirá. Quando a gente discute aqui, é buscando o melhor para o município e para o povo de Pirá. É verdade, eu fiquei estarecido com aquela discussão, com os termos coloquiais, com as falas usadas pelos senadores, mas o senhor falou muito bem. E os exemplos a ser seguido por nós são os exemplos bons. Nós não vamos seguir os exemplos dos maus educados e nem de pessoas que usam o voto do povo para agredir a sociedade, porque aquilo ali é uma agressão à sociedade. Então, nós vamos seguir aqui exemplos diferentes. Senhor presidente, por questão de ordem, eu ia falar isso, quando eu cheguei aqui na gestão, foi quando foi doado o terreno daquela igreja ali do bairro do Areal. Aí, às vezes, eu me disse que o prefeito já me deu o documento. Eu disse que não passou pela Câmara. Me deu o documento. Quando eu vim conversar com o prefeito, o prefeito foi lá, simplesmente pegou a lei, pegou a lei e me mostrou. Eu tenho autorização da Câmara passada perdoar, leloar, fazer o que queria no município. Por exemplo, nós era vereador, um dia eu cheguei aqui na Câmara, estava aquele movimento, era um lelão que tinha, e nós da Câmara não sabíamos, nós vereadores não sabíamos. Foi quando ele me falou isso, eu digo, tá bom, calei, cheguei aqui, entrei com o projeto, conversei com os colegas que isso não era certo, porque se nós, legislativo, legislador, passasse o nosso poder para o executivo, e por que o executivo não passava o dele para nós? Entendeu? Então, eu achei uma falha muito grande na época da Câmara passada que deu essa autorização, o prefeito vender, doar, leloar, fizesse tudo no município sem autorização da Câmara, que, na verdade, não precisava a Câmara aqui, foi quando eu entrei com esse projeto e foi revogado, como a V. Exª lembrou aí. Então, é isso, nós não podemos fazer projeto nenhum de doação de nada no nosso município, nós podemos fazer indicações, e aí sim, o prefeito manda o projeto para casa, e a casa vai analisar, e aí sim, autorizar. Obrigado, Câmara. Sr. Presidente, eu gostaria de fazer uma intervenção, mas referente ao ofício que foi lido aqui há pouco, encaminhado pelo presidente do PCdoB, professor Arismário, da grandeza do partido, querendo contribuir com as ações do município, encaminhar esse ofício, e referente também àquele vídeo que o Binho do PCdoB, a Suprema de Vereador, colocou nas redes sociais, falando referente ao som alto, a poluição sonora do nosso município, e acredito que V. Exª deve tomar uma posição referente a isso, mas só queria registrar e parabenizar a posição do PCdoB na pessoa do presidente Arismário. Quero também dar um aviso, pedir aos colegas e às pessoas que nos prestigiam com as suas presenças aqui no plenário da Câmara, que ao adentrar a esta casa, coloque os seus aparelhos, telefone, tire o sistema sonoro, para que não interfira nas sessões. Não interfira nas sessões. complementando o que o vereador Deterval falou, o PCdoB, através do seu presidente, do seu diretório, Ipirá, nos convida a fazermos uma audiência pública sobre a questão da poluição sonora em nosso município. nós sabemos que quem pega, às vezes as pessoas têm o dinheiro, pode comprar, parabéns, uma caminhonete e coloca um somzão atrás da caminhonete e dentro da cabine da sua caminhonete, ele quer ouvir o som que ele está fora da cabine e ele não pensa que o direito dele termina quando dos outros começam e vice-versa. E eu já falei sobre isso na sessão passada e nós vamos sim ver com toda a sociedade uma audiência pública. Aqui na Câmara está tramitando um projeto de lei enviado do Poder Executivo que também trata dessa poluição sonora, é um projeto muito rígido, quero pedir aos colegas que não emendem no sentido de flexibilizar, eu acho que tem que se possível endurecer mais rígido porque isso tem causado diversos transtornos. Próximo à delegacia, próximo a hospital, a UPA, posto de saúde, as pessoas chegam e abrem o volume do som como se ali fosse propriedade, aquela rua fosse propriedade dele. E às vezes tem pessoas que têm amizade com alguém que detém a farda e isso tem passado despercebido. vale resistar a isso. Então nós vamos sim debater essa e outras ações que precisam ser feitas em prol do município de Ipirá. Eu acho que a gestão DUDE precisa nesse momento fazer a criação dos conselhos, conselho político, pessoas que o orientem porque eu acredito numa gestão participativa e o nosso prefeito tem se demonstrado uma pessoa bem intencionada, uma pessoa que quer acertar, mas ninguém é tão bom quanto todos nós juntos. Então eu acho que esse momento é momento de criarmos esses conselhos, elaborarmos leis severas que atendam, severas no sentido de dizer leis que punam os infratores, não leis que venham ser ditatoriais, mas sim que venham punir os infratores nessa e outras situações. E pirar precisa, pode e deve dar exemplo como município anfitrião em certas e diversas situações. Resistir a presença da professora Jeane representando o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, ela adentrar essa casa, me falou que estava aqui como representando o Partido. Nós temos aqui na casa a vereadora Luma também, vereadora pelo Partido, pelo PCdoB, então o Partido está representado aqui nesse dia. Resistir a presença de seu Antônio, dona Valda, demais pessoas ali presentes, Antônio Carlos, professor, como é conhecido lá em Bom Fim, Carminho de Antônio do Sal, né, Juca, Juca Bala, Juca do Eleitoral também, é porque de máscara, Loro, administrador de Pirazinho, ele está outro amigo nosso ali, às vezes de máscara a gente não consegue detectar quem são as pessoas. a imprensa aqui presente, Vini, do VES Notícias, um forte abraço, outro amigo ali também da imprensa, que me foge o nome da memória nesse momento, e em seguida para os senhores vereadores, que eu quero fazer uso da tribuna. Presidente, São Diogo, no tocante a abuso de poluição sonora, a gente observa principalmente nas praças e na orla que é chamada aqui de Pirá, né, e às vezes tem policiais que não estão com fardas cometendo abusos. Ah, por que a gente não fala porque são polícias? Polícia não é mais do que ninguém, polícia dá para prevalecer a ordem pública, e às vezes quem mora nessa orla por as pessoas idosas sofre o pão que o diabo amassou com o carro, com sons automotivos de um volume no máximo, e às vezes policiais militares estão ali por perto e não conseguem inibir. Então, às vezes é preciso também chamar as férias, as instituições para que possam tomar providências. Eu recebo relatos da Praça São José, seu presidente, que é uma baderna total. Então, precisa a cidade estar sem ordem pública. Reitero ainda, seu presidente, a situação das motos berradas, onde se corta o cano de descarga, fica um negócio pequenininho assim, duas da manhã você está dormindo tranquilo, você só vê um grito de uma moto assim, berrada, uma coisa horrorosa, acordando, não é só uma pessoa, acorda a rua inteira onde ela passa. E as questões dos bares também, que os bares permanecem de forma aleatória, abre, bota o som alto e bota todo mundo conversando dentro e fica ali a noite toda, duas da manhã, está aberto ainda. Então, essas situações e outras, com certeza, que vamos encontrar. Agora, urge realmente a necessidade de se fazer alguma coisa, de se fazer essa audiência pública e de sair dessa audiência pública com algum documento palpável, real, concreto, para que a gente dê uma solução nessa situação, dentro do que a gente pode realmente fazer. Então, faço fila junto também, para que a gente dê andamento nessa situação. Passo para os vereadores. Quero fazer o da tribuna. Não há vereador, vou passar para a ordem da liderança. Na ordem da liderança, o vereador Edson Carneiro, suíta. Amém. Sr. Presidente, colegas vereadores, vereadora Luma, público aqui presente, estou vendo aqui Dona Valda, com seu esposo, que tem um serviço prestado na saúde de Iperá, nosso amigo, ex-secretário de Infraestrutura, acesso, que se encontra ali, nosso amigo Juca, funcionário do fórum, e os demais que aqui se faz presente. Sr. Presidente, eu quero começar a minha fala parabenizando a doutor Maurício, funcionário dessa casa que está completando a idade nova hoje, e dizer a ele e a família dele que muitos anos de vida, saúde, paz, que é isso que a gente está precisando. Mas aqui, nós vamos trazer algumas questões que é do interesse do município e do povo de Iperá para a gente discutir e temos que buscar solução. Eu quero pedir ao senhor presidente, ao líder do governo de Eterval e ao vereador Mundinho que nós estamos aqui na tribuna e vamos prestar atenção no que o vereador está falando. por favor. Eu quero falar para o líder do governo, meu amigo de Eterval, que ontem fez 15 dias que nós estivemos na infraestrutura cobrando os quebra-mola ali da Avenida das Oficinas, que tem mais de dois meses aqui cobrando, e Demaceno nos prometeu, a vossa excelência fez questão de pedir a ele o prazo, ele disse que era 10 dias e hoje está fazendo 16 dias e eu gostaria que o colega ali do governo cobrasse da infraestrutura, os quebra-mola ali da Avenida que o pessoal está pedindo e nós não podemos, todo dia aqui estar cobrando esse quebra-mola porque é uma coisa pequena para o município. Falar também para o gestor, secretaria de infraestrutura, ao presidente da casa, ao líder do governo, que nós não podemos vir aqui repetir toda a sessão cobrando limpeza dos bairros, iluminação dos bairros, roçagem, porque nós temos uma empresa aqui em Nipirá que presta serviço à secretaria de infraestrutura, presta serviço ao município que tem um projeto, um recurso que é passado essa empresa de 450 mil e a empresa não está varrendo os bairros, não está roçando, não está fazendo limpeza, está lá os entulhos. Eu fiz uns vídeos na semana passada da Funda Chapada e Parque das Acácias, coloquei na rede social, veio cobrando há dias aqui na tribuna e continua a mesma situação. pegar uma senhora, uma pobrezinha de uma funcionária para colocar em um bairro que nem a Funda Chapada para varrer as ruas, um bairro que tem 700 casas, mais de 2.500 habitantes, uma pobrezinha dessa é uma exploração, o que é que essa pobrezinha vai fazer? Que faça uma programação, chama a Secretaria de Infraestrutura, faça um mutirão junto com a S e vá para lá dois dias, três dias com caçamba, reta escavadeira e dá uma geral no bairro e limpa o bairro. Eu sei que o serviço público tem que ser assim. Agora, como eu tenho a obrigação de cobrar, de trazer os problemas para aqui e estar sempre defendendo os interesses do município e do povo, eu vou estar aqui sempre na tribuna cobrando. Bairro, Fora da Chapada, de Parque das Acasas, eu fiz a denúncia, fiz a cobrança e não resolveram o problema. A outra questão, senhor presidente, eu estive na região do Vida Nova essa semana, o PSF não tem medicamento, não tem insulina, não tem os remédios, o medicamento básico, está lá, a ambulância foi para lá, eu quero agradecer os senhores vereadores, mas o motorista não está tendo responsabilidade, o motorista está alegando que o salário que ganha o salário mínimo não dá para ele se dedicar como motorista ambulância e eu concordo com ele, é pouco para o motorista ambulância porque se sai por uma viagem no mínimo que gasta 50 reais em uma despesa, não tem condições do motorista trabalhar para ganhar um salário mínimo e essa semana, sexta-feira, um garoto lá levou um corte, peredou Miranda e a ambulância que foi chamada para vir atender esse paciente no Vida Nova foi de São Roque e a ambulância do Vida Nova estava lá, então é coisas que a gente tem que prestar atenção, tem que cobrar, tem que procurar um meio de organizar isso, entendeu, colega Benito? Se a ambulância está lá, se a ambulância é do Vida Nova, se o motorista está lá, por que chamar a ambulância do São Roque para vir trazer um paciente, do Vida Nova para atender? Então, isso é falta de organização, o PSF do Vida Nova está entregue, está entregue, até a questão de limpeza, estão reclamando lá que essa pessoa que está lá não está fazendo limpeza. Então, nós precisamos, urgente, tomar essa providência. A outra questão, senhor presidente, é a cobrança de água de carro-pipa. Rapaz, eu vim do Vida Nova com mais de 40 pedidos de viagem de água, colega Benito. Nós sabemos que foi feita uma licitação aqui de 1 milhão e 450 mil para abastecimento de água até dezembro. Isso não quer dizer que o município vai usar 1 milhão e 400 mil. De repente, só autoriza 200 mil para a empresa mensal ou 100 mil mensal. O que é que tem que ser feito? A demanda de água está múltipla. Que chame a empresa, já que tem 1 milhão e 450 mil reais, que determine que a empresa coloque mais carros para atender a população e aumente a demanda das viagens de água por mês. Porque não adianta pegar pedra da onça, barragem, jabuta e cabra, vida nova, tanque da pedra, ginipapo, queimada nova, gado bravo, caldeirão do Jorge, riacho do porco, lagoa seca e só um caminhão que descolocou o caminhão do Zé Luiz. Aí, essa água está sendo em base, o cara só consegue botar 1 ou 12 reais por dia. Então, não tem condições de atender. E o povo está passando a necessidade, está passando sede. Eu estou trazendo essas demandas para aqui, pedindo aos colegas, levando essa situação para o gestor que vocês podem levar, líder do governo, presidente da casa, porque vai chegar uma hora que nós, vereadores, vai ter que tomar uma posição, ou que seja no Ministério Público, ou que seja na Justiça, porque o povo tem que ser atendido. A outra situação, senhor presidente, é, ontem eu fui uma audiência com o deputado federal Paulo Ásia, quando eu venho aqui na tribuna e falo do deputado Paulo Ásia, é porque eu tenho esse respaldo com o deputado. E já mostrei isso para a população de pirar, as coisas, as vitórias que nós já conseguimos com o Paulo Ásia. Agora, recente, a região do colega de Ivanício, dos assentamentos, nós estamos aí em parceria, é mais de 4 milhões que vai ser liberado para o OASA, para o Dom Matias, para o Sítio Novo e a aldeia. São assentamentos que vai receber quase 90 residências, casa, habitação rural e mais de 200 mães de família, cada uma vai receber 5 mil reais para criatório de oveira. Sem contar títulos de terra, supervisão, CCU, RB, fomento mulher, PA, tudo isso está sendo liberado. Pauta que, por exemplo, o Sítio Novo que tinha 36 anos, tinha a pauta lá com 28 anos travada e nós está conseguindo botar para andar. E ontem eu estive com o deputado federal Paulo Aze e lá eu tinha pedido a ele um carro-pipa para abastecer, para atender as necessidades do povo de Ipirá. O carro-pipa já se encontra liberado no pauta da Codevaspa em Juazeiro. Deve ser um valor de quase 400 mil reais esse carro-pipa. E nós vamos agora levar a documentação para esse mês, até o fim do mês, nós está com esse carro aqui para ajudar a atender a situação do povo de Ipirá. Nós somos vereador para pedir o voto na época de eleição, mas nós temos o compromisso de atender os pedidos e as necessidades do povo de Ipirá. E também, a pedido meu ontem, o deputado Paulo Aze, liberou uma ambulância para o bom próximo à Associação dos Bombeiros Civis, de Maneito, e vai ser um valor numa média de 250 mil reais, que é uma ambulância da Grande, do Cato, com todo o suporte para atender as emergências e urgências do Bombeiro Civil. E também, uma emenda que vai junto do alicate e outras ferramentas na hora de um acidente para cortar a chaparia do carro. Então, é isso que nós, vereadores, temos que fazer. Às vezes, tem pessoas que fazem crítica ao vereador, mas não sabem o caminho que o vereador trilhou para chegar até aqui, essa casa. Mas cada um que está aqui se preocupa com sua região, se preocupa com o povo de Ipirá, se preocupa com a situação do município. Estamos aqui para isso, para corresponder às necessidades do povo de Ipirá. Senhor presidente, eu falei aqui a semana passada na sessão sobre a questão do processo de Ernesto, vereador Ernesto, vereador Rafael, que o Tribunal de Justiça Eleitoral em Salvador tinha dado o resultado a favor de Ernesto e Rafael. Foi seta a zero. E ontem pela manhã, mais outro resultado do TRE, o processo dos seis vereadores do DEM, que aqui o Ministério Público e a Justiça, a juíza eleitoral, deu favorável para os vereadores do DEM, os seis, e ontem o TRE manteve o mesmo resultado do Ministério Público de Ipirá e da juíza eleitoral de Ipirá. Ganhamos a causa lá no Tribunal Eleitoral em Salvador. Tem outro, mas outro processo que deram entrada, que está aí, o Ministério Público já deu para de ser favorável a gente. Então, sempre eu digo, se vocês quiser culpar uma cadeira aqui, quem vai colocar aqui é o povo. O povo coloca, o povo tira. E a Justiça, mais uma vez, quero parabenizar a Justiça de Ipirá, quero parabenizar a Justiça da Bahia, fazendo justiça por merecer, porque quem está aqui não está à toa, porque o povo escolheu e para aqui o povo trouxe. Então, são essas as minhas colocações, não, senhor presidente. Eu quero que o senhor preste bem atenção e leve essas demandas para o prefeito. E contando essa questão da ambulância do bombeiro civil, é uma emenda que vai ser via custeio, porque a outra emenda ia ter a metade do outro ano para sair, essa é, emenda de 90 dias, o dinheiro está aqui em conta. Liguei ontem para o prefeito Dury, combinei com ele, dinheiro vai chegar aqui via custeio, vai fazer a licitação, vai comprar a ambulância e vai fazer o convênio da ambulância com a bom próximo. Então, isso é importante que nós dêem suporte ao pessoal do bombeiro civil, porque faz um trabalho muito bom em nossa cidade e atende as demandas do povo de Pirá. Alguém pediu a parte aí? Não. Tem mais tempo para a parte não, galera. senhor presidente, hoje eu fui, tive muita responsabilidade no tempo, não é isso mesmo. Então, eu quero aqui agradecer aos senhores que estão aqui no plenário, agradecer aos colegas e dizer que todos os colegas que estão andando nesse caminho, atrás dos deputados, buscando as emendas para atender o povo de Pirá. e quero dizer a vocês, existe um prazo legal de emenda. Se vocês têm deputado federal, se vocês querem buscar as emendas, aproveitem, porque tem um prazo legal, passando o prazo agora só para 2000, emenda de 2022 para 2023. Muito obrigado. Eu peço ao senhor que continue na tribuna, por favor, em respeito à vossa excelência. O senhor chamou a atenção que eu e o vereador Deteval, vereador Mundino, Nova Brasília, estávamos conversando. Estávamos, sim, um pedido das bancadas, bancada que o senhor pertence à bancada que eu pertenço com os demais. Eles vieram aqui pedir mais prazo para estudar o projeto de número 18, projeto de lei de número 18, que é o projeto que trata da poluição sonora atrás da lei ambiental. E eu vou conceder porque as argumentações que eles fizeram foram plausíveis, pediram mais prazo para estudar melhor o projeto, ver se há possibilidade, há necessidade de alguma emenda. E eu estava dialogando com eles sobre isso. O senhor tem razão quando chamou a atenção, mas feito a justificativa e fica cancelado, fica suspenso a sessão extraordinária de amanhã para debater para a votação do projeto número 18, segunda votação. Vou tirar da pauta para a votação e fica convocado amanhã uma reunião dez horas com todos os vereadores para discutir o projeto. Desde já vou pedir ao líder da minha bancada que me represente, ao meu vice-presidente, porque amanhã eu vou estar em Feira de Santana fazendo a realização de alguns exames. Então, não vou poder estar presente amanhã. vou convocar e peço que discutam e estarei acatando a decisão da maioria e trazendo também as minhas sugestões feitas após fazer essa análise do projeto. Senhor presidente, eu vou lhe pedir um segundo só para apresentar isso aqui que é importante. Isso aí, essa mensagem para a Vossa Excelência que é presidente da casa e o vereador Deteval que é líder do governo e na gestão passada o vereador Deteval cobrava isso com razão e o senhor já falou aqui hoje que nós vereadores o município ninguém tem poder para doar e nem entregar nada bem público tem que passar pela Câmara. Eu fiz um projeto lá no Vida Nova desses terrenos que tem lá do município que são 46 lotes e mais 10 lotes comercial porque 10 lotes comercial porque naquela avenida próxima a João do Mane Grande ali pode botar um salão pode botar um armarinho então é um momento de aproveitar aquele espaço para fazer um comércio e lá segundo as informações que eu tive domingo que teve pessoas que chegou lá e mediu dois ou três lotes de terra para doar para fazer residência colega bendito e nós da Câmara eu falo meu vereador suíta nós não vamos aceitar nem determinar se tem pessoas lá que precisa não tem a casa não tem o terreno não tem condições que eu posso entregar esse projeto pronto ao prefeito e a secretaria de assistência social ir lá fazer o cadastro das pessoas que está precisando que não tem o terreno que não tem a casa fazer esse cadastro mandar o projeto para casa e nós aprovar os terrenos para cada pessoa da região do povoado que tem necessidade que esteja precisando então estou aqui pronto para isso eu quero trazer isso aqui o senhor que deixe cópia aqui o senhor presidente só para é interar mais sobre a situação do projeto do meio ambiente já que o senhor convocou os senhores vereadores para reunir amanhã para discutir o projeto pela manhã às 10 horas eu gostaria que o senhor acesse mais obrigado senhor presidente juntamente com os vereadores o consultor jurídico dessa casa doutor Gilvan e o advogado doutor Maurício também que vai enriquecer essa reunião com certeza continua feito o registro do vereador Raimundo Mundino Nova Brasília Raimundo Freitas Pindobeira continua franqueada a palavra para os senhores vereadores não havendo quem queira passe para a ordem da liderança na ordem da liderança está o vereador deputado Brandão o vereador volto e o vereador André se manifestou e ele fará uso da tribuna quase que você perde quero iniciar minhas palavras aqui desejando a todos um bom dia um dia de tranquilidade de paz e de luz eu saudar a mesa da pessoa do presidente Jair do Bom Fim os colegas vereadores e a vereadora Luma e falar aqui rapidamente de assuntos que eu vou insistir insistir que nós assim como a questão da poluição sonora seu presidente precisamos nos debruçar sobre a questão da regulação precisamos nos reunir discutir também a questão da regulação porque nós muitas vezes estamos perdendo amigos estamos perdendo entes queridos está morrendo pessoas por falta de um suporte adequado de saúde então eu peço novamente aqui e torno a insistir a questão da regulação estadual está deixando a desejar mesmo com essas questões e até muitas vezes procedimentos simples que o paciente pode ir fazer e retornar estamos tendo dificuldades eu falo isso por trabalhar muito mais voltado para as questões de saúde geralmente quando chega na UPA ou no hospital eu recebo o relatório de transferência o relatório de regulação em meu celular alguém já encaminha alguém manda e eu sinto isso na pele essa dificuldade a gente aí vai depender de estar pedindo a deputado de estar pedindo a uma pessoa de estar pedindo a outra de estar pedindo a amigos e não era para ser assim era para ser da forma mais natural possível regulou deu o prazo deu o intestício transfere e essa pessoa ter acesso a tecnologia para o tratamento de seu problema volto a declarar a situação da regulação municipal destaco o compromisso daquelas meninas que trabalham ali na regulação municipal a gente nota a vontade de resolver a gente nota que elas tem interesse de cuidar mas infelizmente elas não tem cota não tem espaço não tem vaga realmente o município ainda está devendo pediatra o município está devendo ginecologista ultrassom fez uma campanha aí está atendendo a demanda reprimida mas precisa manter esse atendimento depois que acabar a campanha a gente falando em endoscopia a gente falando em algumas outras coisas sempre está faltando então a gente chama atenção disso aí as questões da UPA muitas vezes as responsabilidades sobrecaem em cima da equipe não pense que o profissional que está lá para atender as pessoas que falta uma medicação que falta um equipamento que ele vai estar bem não ele agora começa a sofrer os enfermeiros os médicos os técnicos até o pessoal da limpeza começa a sofrer quando falta o suporte para que eles prestem um bom atendimento então é necessário chamar a atenção desse problema que está sendo difícil para a equipe a equipe está sofrendo nessa direção nessa falta de estrutura então destacamos aqui a importância de uma UPA bem equipada bem aparelhada com medicação adequada é necessário se fazer essa observação e o reparo é necessário que a Secretaria de Saúde se debruce sobre essa situação para resolver essas situações aproveito e reitero a importância da minha indicação feita nessa casa para os servidores da saúde os servidores da saúde que são contratados que não recebem salubridade reitero a importância dessas pessoas receberem salubridade porque os danos que essas pessoas passam a ter não é somente o risco de adoecer com alguma bactéria com alguma coisa lá dentro do serviço também os danos à saúde psicológica os danos à saúde mental dessas pessoas por isso a necessidade de reconhecer o direito à insalubridade desses funcionários contratados os estatutários e também os contratados fazem jus a esse benefício de receber a sua insalubridade e é amparado pela lei aproveito aqui e destaco a presença do psicólogo aqui doutor Léo está aqui presente junto com a gente finalmente lamentar a saúde a saída de Miriam secretária da saúde aqui de Ipirá que está saindo já se definiu que vai se desligar realmente para mim é um motivo de tristeza porque eu acreditava que estava no ritmo de um desenvolvimento então eu lamento realmente a saúde teve alguns pontos que eu destaco na atuação dela a questão da informatização da saúde que eu acho que a informatização é o futuro ou a gente começa a aprender a usar tecnologia ou a gente começa a aprender a usar formas diferentes de fazer as coisas ou então a gente vai ficar sempre onerando onerando dificuldade e o recurso precisa ser otimizado então a informatização da saúde é a informatização de toda a rede incluindo PSF e incluindo o seu presidente os agentes de saúde que hoje os agentes de saúde tem um tablet na mão que eles conseguem dar sua localização eles conseguem cadastrar as pessoas conseguem visitar conseguem ter foto do momento da atuação conseguem ter uma atuação muito mais precisa com a informação eles não precisam mais sair de lado do HU para trazer informação aqui na secretaria porque hoje ele já pode mandar a colega suíta a informação pela rede e a informação vai bater no ministério da saúde não questão de piscar de olhos então tem que se incorporar tecnologia não tem jeito outro avanço que eu destaco aqui foi a questão do SAMU de chamar os prefeitos de convocar os prefeitos de acordar com os prefeitos vizinhos de assinar um contrato esse SAMU está aí desde 2012 guardado na garagem a gente vai precisar fazer um reparo a gente vai precisar então esse empenho de Miriam eu destaco essa vontade de botar o SAMU para resolver mesmo para definir contratualizando os municípios vizinhos destaco essa vontade dela destaco também a vontade de implantar a UTI a vontade dela conseguiu três leitos três equipamentos estamos longe ainda do SAMU estamos longe ainda das UTIs a informatização está a caminho mas a gente já viu alguém mexer e dizer que precisa ser implantado alguém dizer assim vamos trabalhar nessa direção porque ninguém pense ninguém bota em sua cabeça que é fácil não é fácil não é necessário anos e anos e anos a fio você olhando para um objetivo só você tem que seguir naquela direção o tempo todo buscando lutando às vezes tem contratempo volta para trás um pouco um prefeito desiste você tem que conquistar de novo o recurso não chega você tem que ir no ministério da saúde tem que rodar isso aí demanda tempo 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 mas a direção de vontade de fazer a gente pode testemunhar que teve e está nessa direção então desejo sorte a nova secretária desejo empenho desejo inteligência sabedoria para que toque os caminhos daí da saúde do nosso município porque estamos ainda muito atrasados principalmente nas questões da atenção básica que eu sempre chamo a atenção PSF ainda está devagar em pirar questão de medicamentos de PSF de atenção ainda está devagar nós precisamos pensar que a atenção básica ela consegue diminuir em 80% a quantidade de internamento de pessoas se tiver um bom atendimento na atenção básica então se eu cuido do diabetes da hipertensão se eu cuido da orientação de jovens eu consigo dessa forma reduzir 80% dos internamentos e a nossa atenção básica não estou vendo fazer isso a nossa atenção básica está devendo a nossa atenção básica ainda precisa melhorar muito para dar conta de realmente abraçar suas comunidades seu território as famílias de sua comunidade as questões da gestante as questões dos cuidados de higiene tudo isso é respaldado dentro da atenção básica e que nós não estamos vendo ainda funcionar é uma indicação é uma crítica que eu faço e é preciso corrigir corrigir né estamos vendo com muita felicidade com muita alegria iniciando de forma incipiente ainda as cirurgias no hospital municipal parabenizo mas torno a falar é preciso botar força é preciso ter iniciativa e ter uma pessoa que diga assim o responsável sou eu e amarrar as cordas aqui nas costas e puxar para que isso funcione porque hoje ainda está incipiente só cirurgia de porte médio porte pequeno né então é preciso que se trabalhe nessa direção porque não é possível mais é seu presidente a gente pegar um paciente de Ipirá botar num carro para ir a coité fazer uma consulta vem embora aí chega aqui faz os pré-operatórios torna botar no carro vai fazer entregar os pré-operatórios vem embora depois marca cirurgia vai de novo para operar vem embora aí agora fica lá dorme o carro vai de novo buscar chega aqui com oito dias leva de novo para fazer a revisão espera aí gente só um louco não consegue fazer uma conta na hora oportuna 2 mais 2 é 4 e vê que é mais caro levar esse paciente para tão longe ou levar esse paciente para outro município na hora oportuna do que investir aqui em nosso município se houver tempo em Cedapato por favor então é preciso reforçar a importância de se implementar a cirurgia dentro do hospital de Ipirá colega Benedito sofre igual a mim que trabalha com essas questões eu tenho certeza que tem ciência do que eu estou dizendo os colegas também todos eu acredito que tem ciência do que eu estou dizendo então precisamos caminhar nessa direção eu acho que eu até conversei com a colega Luma que é presidente da comissão de saúde valia a pena a gente começar a trazer esses temas e discutir de forma mais viva mais concreta para propor soluções ao governo porque ainda estou vendo muito devagar muito a gente já está entrando no décimo mês e eu acho que precisamos alavancar dessa forma para que a gente consiga evoluir meu Deus do céu de novo presidente eu vou parar agora presidente e pedir ao colega Suíta para fazer uma intervenção porque eu estou dentro dos 12 minutos ainda colega obrigado pela parte eu acho que aqui em Ipirá nós tivemos uma secretária de saúde que deixou seu legado forte que foi Landa uma secretária competente que fez por onde as coisas aconteceram em Ipirá e naquela época ela se preocupou eu fazia parte do conselho municipal de saúde da saúde plena no nosso município porque a saúde plena que gera economia se tem a parceria com cinco municípios e essas cirurgias são feitas aqui o pessoal que vem compra na farmácia almoça no restaurante toma café então o dinheiro fica aqui gera economia também ao mesmo tempo e isso quem está tirando isso da gente é Coité é Rua Barbosa é outra cidade porque Ipirá não está oferecendo isso e nós estamos perdendo além de nossos pacientes ir para outro município nós perdem essa estabilidade da economia do nosso município perfeito colega Suíta incluindo a questão de comércio porque de junto aos hospitais fica sempre aquele barraqueiro que vende alguma coisa para os municípios em redor que vem trazer seus pacientes é Celso ali é Celso um abraço Celso tudo de bom vereando André colega enfim só uma colocação se o presidente deixar oportuno o senhor acha que é possível uma UTI funcionar sem um aparelho de tomografia não não é possível hoje com a tecnologia que se tem qualquer médico para dar um diagnóstico para fechar um diagnóstico se opera se não opera se precisa pronar se não ele precisa de alguns equipamentos então o que a gente destaca é a importância de se buscar é a importância de se ir atrás a gente sabe que não chega hoje e nem está aí mas é importante só um adentro presidente para encerrar tivemos junto com a equipe do PME Plano Municipal de Educação muito boa discussão são 20 metas que a educação de Ipirá precisa atingir a gente vai voltar a discutir isso com a comissão de educação a reunião foi muito positiva previsão de novembro audiências públicas e dezembro nós devemos ter a conferência municipal de educação então só um lembrete para a gente deixar destacado aí um forte abraço muito obrigado seu presidente pela tolerância muito obrigado colega bom dia continua franqueada a palavra para os seus vereadores vereadores nada não pode? não pode? não pode? não pode? Não pode acontecer, tem que tirar essa TV, desprogramar. Com a palavra o vereador Miranda. Bom dia, senhor presidente, mesa de leitura, colegas vereadoras, vereadora Luma, público aqui presente e público que nos assiste de casa. Senhor presidente, hoje eu venho agradecer as ações do Poder Executivo em nossa região, especialmente a região do São Roque, que 99% das estradas e corredores lá foi patrulhado, graças a Deus. E na questão de água, a semana passada, embora não atendeu a todos, mas eles conseguiram mandar lá. Também agradecer à Secretaria de Agricultura, conseguiram mandar lá uns 18 caminhões d'água, só a semana passada. Então é um bom sinal, é um sinal de que a gestão está andando, começou a andar. E também quero agradecer à Secretaria de Obras, com a pessoa de Domaceno, que já fez a reforma lá do Parquinho. Eu fiquei empolgado, já aproveitei a ocasião e fiz um pedido para uma academia ao ar livre, lá naquela localidade, que é a Praça Roberto Sintra, precisa para cuidar da saúde das pessoas. Também, assim, presidente, ia passar batido, o senhor, lhe parabenizar agora, nesse momento em público, pelo seu aniversário, foi no dia 4, eu não estive aqui, e parabenizar o aniversariante de hoje, que é o doutor Maurício. Não é isso? Então, e o vereador Suíta, o senhor falou muito bem da questão das emendas parlamentares. O colega Miranda, me permita, o colega Ernesto, hoje também com a oportunidade nova. Ernesto? Opa! Valeu, vereador Ernesto. A questão das emendas parlamentares, eu estive com o deputado Marcelo Nilo, e ele está mandando para empirar um caminhão pipa, equivalente a esse valor aí, aproximadamente 400 mil, para ajudar a gente lá em nossa região, e toda a região, todo o município, melhor dizendo. Então, por hoje, assim, foi dito, o motorista da ambulância, outro cara que merece ressalva é o Jusimar. O homem é uma máquina para trabalhar, não é? O homem está de parabéns, como motorista da ambulância lá do São Roque. Então, por hoje é só, e meu muito obrigado a todos, e fique com Deus. Quero parabenizar o vereador Ernesto, por ficar mais experiente, não é, vereador? Forte abraço. Eu deixei para falar na minha... Eu ia falar quando usasse a tribuna, mas o vereador Deteval antecipou, então vou fazer o registro. Quero parabenizar o vereador Ernesto pelo seu aniversário. Continua franqueada a palavra para os senhores vereadores. Não havendo, passo para o vereador Rafael. Com a palavra o vereador Rafael. Obrigado, senhor presidente, por me esperar se arrumar. Senhores vereadores, senhor presidente, público aqui presente, internauta, e a todos que estão assistindo essa transmissão. Abre aspas. Se tudo for trocar lâmpadas e braços de luz, todos os problemas do assentamento 1º de abril estarão resolvidos. Fecha aspas. Nobres colegas, essas foram as palavras do prefeito Dude em reunião no dia 6 de maio com representantes da diretoria da Associação Comunitária dos Assentados do Assentamento 1º de Abril. De lá para cá, são intermináveis e incansáveis cinco meses de espera e de angústia de uma comunidade de famílias assentadas que estão a mais de 100 quilômetros de distância de distância aqui do município. Se a gente for pela ABA, que é o caminho mais habitual. Sempre faltou a atenção do poder público, independente de gestão. O assentamento, ele sempre foi excluído de políticas públicas. Se não fosse o deputado Jurandir Oliveira, a vice-prefeita Nina e o nosso mandato participativo, estariam excluídos de tudo e de todos, principalmente pela distância. A energia elétrica, o sistema de abastecimento de águas no assentamento, que, por sinal, está em fase de ampliação, foram conquistas através do mandato do deputado Jurandir Oliveira. E não para por aí. Solicitei ao presidente da Bahia Pesca, Marcelo Oliveira, a viabilidade de implantação de criatórios individuais de peixes, já que o assentamento é às margens do Rio Paraguaçu. Está em fase final de elaboração do projeto e, em breve, as 86 famílias do assentamento estarão produzindo e gerando renda. E só não tem mais conquistas, nobres colegas, porque o poder executivo, ele faz questão de bloquear nossos esforços e espaços na gestão, a fim de garantir a resolução das demandas levantadas pelas famílias assentadas no assentamento 1º de abril, desconsiderando a boa política e até mesmo suas promessas de campanha quando afirmou que seria melhor do que o prefeito Dr. Diomario, o ex-prefeito Dr. Diomario. Com todo respeito, o senhor prefeito já está bem longe, ainda está bem longe, do Dr. Diomario, nosso ex-prefeito, que é uma liderança e foi um excelente gestor, um homem íntegro, que zelava pela unidade do grupo e defendia os benefícios do povo e, acima de tudo, as diferenças políticas. Que saudade de você, Diomario. Internautas, vejam, conheço o assentamento 1º de abril há 13 anos, tenho uma relação de confiança com as famílias, conheço todo mundo pelo nome, pelo apelido, frequento o assentamento desde quando eu trabalhei à frente do Bolsa Família, lá na primeira gestão de Dr. Diomario. Na sexta-feira, dia 24 de setembro, a equipe da infraestrutura esteve no assentamento, 1º de abril, após sofridos cinco meses para trocar as lâmpadas e alguns braços de luz, que foi uma solicitação minha do meu mandato participativo. não me avisaram e nem tão pouco avisaram aos assentados e à diretoria da associação. Chegaram de surpresa. Claro que não iriam avisar, porque se a gestão avisasse aos assentados, logicamente, os assentados iriam me avisar e eu estaria presente. Tudo foi premeditado, nobres colegas. Lá no assentamento, é tudo bem organizado. fizeram o levantamento de lâmpadas, a quantidade de braços de luz que seriam necessários, principalmente, para a entrada do assentamento, que é uma escuridão, que à noite, impossibilita as famílias de saírem e de chegarem. Acontece que a equipe chegou lá, nenhum responsável pelo assentamento foi procurado. embora não tenha administrador contratado pela prefeitura, os moradores e famílias assentadas são extremamente organizados. Resumindo, trocaram parte das lâmpadas queimadas, não colocaram braços de luz nos locais onde as famílias assentadas identificaram que seriam prioridade. Só quem conhece a realidade do assentamento é quem está lá no dia a dia e as famílias não foram ouvidas. A maioria dos assentados estão me procurando e questionando a colocação de apenas quatro braços de luz. Seriam 23. E dos quatro, nobres colegas, três deles foram colocados, segundo as famílias assentadas, porque eu ainda não estive lá, em frente a casas de famílias que não moram mais nenhum assentado. Então, está uma discussão muito grande no assentamento por conta disso. Eu venho a público dizer a todas as famílias do assentamento primeiro de abril que eu só fiquei sabendo que a prefeitura ia dar manutenção nas lâmpadas através do meu amigo e vereador Nielson, que me ligou pela manhã na sexta-feira informando que a equipe já estava na caixa d'água e que ele iria acompanhar. Agradeço a você, nobre colega, por ter acompanhado a equipe para realizar a manutenção das lâmpadas solicitadas por mim através da indicação número 76 de 2021 votada e aprovada nesta casa. Eu só não entendi, nobres colegas, por que não procuraram os responsáveis pela diretoria do assentamento? Nem me avisaram para que eu pudesse acompanhar também o serviço, já que fui eu que solicitei. Aliás, até agradeço ao nobre colega Nielson por, através da assessoria dele, publicar o meu nome e também na matéria. Tenho uma grande consideração, nobre colega, por você. Quero dizer, nobres colegas, que estarei acompanhando de perto as ações do poder público, sejam elas na esfera municipal, estadual ou federal, mesmo sem ser avisado e convidado, porque esse é o papel do vereador. Fiscalização, nobres colegas, não é perseguição, é uma obrigação nossa, apesar que cada vez mais acredito que o nosso prefeito faltou a essa aula quando ele era vice-prefeito do professor Diomário. No sábado, dia 25 de setembro, pela manhã, recebemos o deputado federal Cláudio Cajado, o presidente da Codevasf, Major Anselmo, em solenidade de assinatura de ordem de serviço para calçamentos de diversas ruas na nossa cidade, onde o deputado federal Cláudio Cajado destinou um milhão de reais em emendas que estarão beneficiando as famílias de nossa cidade. Por esses e outros motivos, nobres colegas, é que nós, do Partido Progressistas, decidimos apoiar o deputado federal Cláudio Cajado, que é do mesmo partido que a gente. O deputado federal Cláudio Cajado pertence ao Partido Progressistas. Eu tenho certeza que é o início de uma parceria que já deu certo. E quem ganha com isso é a nossa cidade, que receberá inúmeros investimentos. Gosto de dizer que a política é uma ferramenta de transformação social e que, através da política, você gostando ou não, conseguimos melhorar a vida das pessoas. Esse é o meu compromisso, trabalhar para o povo e com o povo. Importante reiterar as palavras da nossa vice-prefeita para lembrar que o grupo da Macacada não pertence ao prefeito Dude. Aliás, ele será reconhecido como o prefeito que mais fez para acabar o grupo. Ao contrário, apesar de tentar, através de tantas perseguições, não podem nos expulsar do grupo. Sou macaco, o Partido Progressistas está no grupo da Macacada, Nina e o deputado Jurandir Oliveira são macacos e assim seguiremos firmes trabalhando pelo nosso povo, por mais que isso cause tanta dor ao prefeito. Todos sabem da minha luta para conseguir êxito em nossa primeira eleição. Eleito, me dispus a me candidatar à presidência da Câmara. Sofri uma retaliação sem precedentes na história de Pirá. Após toda essa caminhada, me cobrei bastante para mostrar a minha representatividade e a representatividade do mandato. Mesmo perseguido, mesmo retaliado e escanteado, fui atrás e consegui trazer um convênio volumoso para o vereador de primeiro mandato. A importância, nobres colegas, dessa emenda que o deputado federal Cláudio Cajado está destinando para o município é de enorme relevância para os munícipes e moradores das ruas que serão calçadas, mas, acima de tudo, para dar uma resposta a todos os eleitores que confiaram em nosso projeto de mandato participativo. É só o começo, nobres colegas. Estou com gosto de gás para trabalhar como nunca em prol da nossa população. Agradeço ao apoio e parceria do deputado federal Cláudio Cajado que, através das suas emendas parlamentares, fora o que já investiu, está sendo destinado um milhão de reais em pavimentação para diversas ruas da nossa cidade através de mim e do vereador Ivanilson Mascarenhas. Faremos, nobres colegas, o melhor mandato possível para beneficiar nossa cidade com importantes obras e legislando com qualidade, honestidade e competência. Na tarde de sábado, nobres colegas, acompanhei uma reunião na Associação Comunitária do Papagaio junto com o nosso deputado Jurandir Oliveira, Adson Soares, representando a Central das Associações e Felipe Carneiro, que é nascido e crescido na região. Ouvi os associados e percebi a necessidade, nobres colegas, de buscar investimentos para a aquisição de um desalinizador junto à SERB para trazer água potável tratada e de qualidade às famílias da comunidade do Papagaio através do poço artesiano que há mais de 10 anos serve à região. Estaremos encaminhando a solicitação para a SERB através do mandato e do gabinete do nosso deputado estadual Jurandir Oliveira. Outro fato importante que percebi, só para concluir, senhor presidente, na reunião com os associados é em relação ao transporte escolar para os alunos da rede estadual do Papagaio. Não está sendo disponibilizado. Alguns associados também, nobres colegas, questionaram a segunda dose da vacina contra esse vírus que não está sendo disponibilizada no posto de saúde que eles têm que ir para se vacinar na sede do município. Algumas mães de alunos também me questionaram que a distribuição do kit da merenda escolar está desde agosto sem receber. Questionaram também que a assistência social não está fornecendo cestas básicas para as famílias carentes da região do Papagaio. Anotei tudo e estarei encaminhando ofícios solicitando esclarecimentos das demandas levantadas pela população para as secretarias tanto a de saúde quanto a de educação e a de assistência social. Isso foi o que a gente ouviu na reunião da associação. Então a gente enquanto vereador tem que ouvir o povo levantar as demandas e cobrar do poder público que se de fato isso esteja acontecendo. O mandato participativo é assim nobres colegas sempre perto do povo ouvindo construindo junto e cobrando buscando melhor buscando melhorar a vida do povo da nossa cidade. Agradeço e muito obrigado e eu esqueci de falar o feliz aniversário para o meu nobre colega e amigo Ernesto vereador Ernesto 18 anos de luta não é isso meu amigo? Um abraço. Continua franqueada a palavra para os senhores vereadores. Vereadora Luma. Presidente, antes de vereadora Luma, alguma nota da saúde de Pirá sobre a questão? Porque municípios vizinhos já saíram através do LACEN a variante delta, né? Então, como a gente faz parte também dessa bacia do Jaco Ipia, é preocupante para que os alertas aqui da saúde pública de Pirá tenha em relação a essa maldade desse vírus aí. Feito registro pelo vereador Láelso em caminho para o líder do governo solicitar essa cobrar essa informação e trazer até nós. Com a palavra a vereadora Luma. Vou pedir ao vereador Benedito que assuma os trabalhos para que eu possa ir ao toalete. bom dia meus caros colegas vereadores quero cumprimentar a nossa plateia que para mim é de suma importância ter vocês aqui fico muito feliz estou vendo aqui Thaís estou vendo aqui meu amigo Léo psicólogo o estourado meu tio Celso Araga do Amendoim e com vocês eu cumprimento a todos os outros que estão aqui presente valeu Tica eu começo o meu discurso agradecendo a Deus que é ele que me mantém de pé quero começar também agradecendo a Deus pela vida do meu sobrinho João Marcelo ele completou ontem mais um dia de vida e quando ele completa mais um dia de vida a gente agradece e completamos junto com ele Joãozinho Deus enviou para a gente ele possui síndrome de Dow ele é um carinho ele é muito amor e eu cumprimento também a plateia em nome do meu sobrinho João Marcelo Ernesto meu colega vereador meus parabéns feliz por você e estou aqui já agradecendo a Deus por mais um dia de vida da sua pessoa você é especial viu saiba disso e começo o meu discurso falando sobre a desigualdade que existe no nosso município peço silêncio também aos meus colegas as aulas particulares retornaram as escolas estaduais também porém os alunos vêm perdendo as suas aulas e sendo prejudicados pela falta de transporte escolar lembrando que a verba se encontra em conta tenho sido cobrada por várias localidades do nosso município não está brincadeira a gente vendo essa necessidade essa vontade de voltar de retornar às escolas dos nossos estudantes e por falta de planejamento e organização da gestão atual as aulas municipais só irão começar no ano seguinte sendo que as particulares e as estaduais já começaram então a gente vê a desigualdade persistindo na nossa cidade os nossos estudantes são o futuro do nosso Brasil meus colegas tudo começa pela educação já basta a falta de lazer para os nossos jovens a droga que invade literalmente a nossa comunidade e o lazer dos nossos jovens é aonde? nas portas de bares festas clandestinas por isso devemos resgatar os nossos jovens das ruas das drogas dos bares dando oportunidades de capacitações educação lazer e estudando formas para geração de empregos deixo aqui uma pergunta para a secretária de educação sobre os kits de alimentação escolar recebo reclamações diárias pela falta desses kits de alimentação escolar os alunos não estão recebendo ultimamente os alunos não têm recebido estão reclamando muito também sobre a troca de itens que estavam existindo e cadê esses kits escolares a licitação não foi feita aditivos não foram feitos foram sim desde já eu peço a secretaria de educação providências vamos falar agora sobre os profissionais de saúde que estão com seus salários defasados fui pessoalmente ao corém o conselho o conselho que defende o pessoal da enfermagem e oficializei a minha denúncia lá fui pessoalmente a feira de Santana enviou ofício também ao sindicato dos servidores públicos pedi socorro pelos nossos técnicos de enfermagem a denúncia foi feita e agora eu aguardo providências necessárias para a resolução destes problemas os técnicos de enfermagem da nossa cidade ganham 900 reais é muito pouco eles trabalham muito sabe por quê? porque 350 reais é retirado para quê? para pagar transporte escolar que transporte que nem eles utilizam fora a taxa do INSS então a gente tem que olhar assim que a gente vem aí de um momento pandêmico muito extenso e quem estava cuidando dos nossos familiares dos nossos amigos foram os profissionais de saúde e também os técnicos de enfermagem que está incluso então eu pergunto sobre a cooperativa gente a cooperativa não prestava e por que não troca? não era desde a gestão passada e por que essa cooperativa ainda persiste em estar? a culpa é de quem? não vamos falar não porque todo mundo já sabe meus colegas vereadores a falta de medicação persiste meus colegas a falta de medicação persiste no nosso município e o povo de Ipirá continua sofrendo também pela falta de especialidades de exames de consultas pessoas pegando filas absurdas pessoas pegando filas duas e meia da manhã isso vai deixar de existir? deixar de existir quando? porque até hoje eu tenho fotos eu tenho provas eu comprovo é muita humilhação para o nosso povo de Ipirá e aí eu paro também e pergunto gestão cadê o núcleo de fisioterapia? existe sim uma casa que foi alugada profissionais de fisioterapia mas não tem nada eu tenho fotos eu posso comprovar e se vocês forem até lá vocês vão ver com seus próprios olhos mas enquanto isso pessoas que não tem condições financeiras estão sem fazer as suas fisioterapias crianças com deficiência estão com seus tratamentos atrasados e o que é que a gente diz sobre isso? estamos no nono mês daqui a pouco o ano terminou o ano terminou é muita humilhação não tem ferramentas de trabalho não possui é como eu falei aqui acabei de falar só existe o local os profissionais vamos olhar para essas crianças deficientes que precisam de seus tratamentos vamos olhar para esse povo sofrido da nossa cidade vereador dia 6 vai ter marcações são 15 vagas faz uma fila na madrugada 15 vagas é nada para o povo que chega lá e que procura por esse serviço e falando também sobre a secretaria de assistência social aliás lhe dou a palavra ao senhor vereador Laelso Neves depois eu dou continuidade obrigado pela parte vereadora é pertinente quando a senhora menciona sobre a questão de especialidades são políticas públicas que Ipirá não realiza principalmente crianças especiais fisioterapia são necessidades aqui que o município prefere deixar no anonimato e não concretiza nunca essa câmara ela tem que se impor mais em defesa dos municípios de Ipirá porque são é dessa maneira que os prefeitos e esse prefeito principalmente não dá de grande valia nessas situações porque isso perante a politicagem terrível não dá votos mas fica ruim nós vereadores não debater isso de outurnamente porque as pessoas de Ipirá padecem muito imagina a pessoa saindo de São Roque do HU de muitos outros povoados longe para chegar aqui cinco da manhã como eu já deparei com filas enormes e chega de fronte as pessoas que vão dar senha não tem mais sabe por que? muitas pessoas chegam com os pacotes nas cidades de saúde e burlam o direito do povo está burlando o SUS é preciso denúncias com isso? é terrível como Ipirá ainda prevalece essa política de outrora e perversa com o povo concordo senhor vereador Laelso Neves e dou continuidade ao meu discurso falando sobre a secretaria de assistência social a qual eu já trabalhei estive lá um dia o povo está passando fome a fome se alastrou na nossa cidade e eu estou falando isso aqui foi desde o dia que eu entrei aqui são nove meses sem o auxílio alimento o povo está passando fome eu digo mais uma vez e peço a gestão olhem pelo povo o descaso está grande minha gente está grande demais e eu não falo só pelo auxílio alimento não eu falo também pelo auxílio aluguel vamos desburocratizar na gestão passada burocratizou tanto que ninguém conseguia direito conseguir esse auxílio aluguel porque é tanta documentação é tanta coisa mas não era assim na gestão de Ademildo porque eu entrei junto com o Jota então eu pude perceber todas as mudanças e agora a gente precisa parar com tanta burocratização o povo precisa ninguém vai lido nada não os técnicos vão até a casa tiram fotos estuda a necessidade do povo eu já trabalhei ali eu sei como é que se procede então a gente precisa ajudar esse povo humilde da nossa cidade e é por isso que eu estou aqui é por vocês são pelos menos favorecidos e todo mundo sabe disso é muito descaso com a nossa população repito porque ninguém vai atrás à toa não precisamos que a assistência social do nosso município não só exista mas que ela funcione e deixo aqui uma pergunta e o ofício está sendo enviado a habitação serve para que assistência social de pirar eu preciso de uma resposta porque as pessoas estão indo atrás da assistência social pedindo socorro e não estão encontrando esse socorro pessoas humildes pessoas que não tem condições financeiras pessoas que precisam então a gente precisa assim estar do lado do povo meus colegas areadores que quem colocou a gente aqui foi o povo não foi ninguém não foi o povo seu presidente muito obrigada tem mais tempo o seu tempo acabou não tem mais tempo mas faça suas considerações finais um segundo para a parte não mas para fazer suas considerações finais dois segundos ao invés de eu fazer as minhas considerações finais aqui deixa eu passar a palavra para o vereador suíta não deixa eu lhe falar a senhora tem para fazer as considerações finais para a parte não será mais possível porque já ultrapassou os 12 minutos na verdade eram os 10 minutos mas faça suas considerações e a senhora fica à vontade viu colega muito obrigado é meus colegas eu não sei mais o que eu faço para ter moral com esse presidente mas na frente quem sabe a senhora tem toda a moral inclusive a senhora é mulher da casa obrigada vereador suíta não foi dessa vez mas não faltará oportunidade meu colega me desculpe e agradeço a todos que estão assistindo agradeço também a todos que estão aqui presente mando mais um beijo para meu sobrinho que ele me assiste feliz aniversário João mais uma vez titia te ama e um forte abraço a todos de Ipirá um abraço a todos da sede da zona rural e quero dizer estamos juntos e senhor presidente me desculpe viu mas o senhor vai me dar só mais um minutinho porque eu não posso esquecer disso aqui não quero dizer que a região do couro a gestão está em falta procuro prefeito procuro o nosso secretário de agricultura César cadê a bomba do chafariz do rio do peixe nove meses pelo amor de Deus a gente não pode deixar existir não meu colega Benedito está aqui está de prova é de lá também o grande representante e ele sabe disso o povo está passando sede viu senhor presidente e falo também sobre as estradas do povoado umburanas fez algumas do rio do peixe algumas do malhador e umburama precisa de suporte mais suporte nas estradas e é isso senhor presidente muito obrigado um forte abraço a todos vereadora luma peço ao líder do governo que anote esses tópicos e procure saber quando acontecerá o conserto da bomba do poço do rio do peixe para que lhe informe vereador Deteval meu amigo Deteval líder do governo anote então a bomba do chafariz do rio do peixe nove meses que foi retirada o povo está passando sede a gente precisa a gente precisa se unir a gente precisa de uma resposta o mais rápido possível e que o que começou termine também e até a próxima sessão já que eu já estendi muito obrigado senhor presidente por nada viu que a senhora tem muita moral é que eu esqueci de falar no meu pronunciamento o convite a todos para sexta-feira cinco horas da tarde o diretor de cultura e seu Geraldino do samba manda convidar toda a comunidade piraense para a caminhada do samba que acontecerá sexta sexta cinco da tarde até sete da noite vai sair aí da orla dar uma volta lá pela praça do mercado de arte e chega na frente da rádio Antena FM feito o registro pelo vereador Miranda da nosso movimento de samba samba de roda como é conhecido aqui é uma cultura da nossa região quem puder apoie porque isso é uma lenda viva e não pode acabar o samba tem que continuar o samba é bom e o samba tem que continuar senhor presidente tem sessão extraordinária depois dessa hoje tem sessão extraordinária ficou cancelada de amanhã porque os líderes pediram para discutir mais o projeto de número 18 e tem um violeiro a sessão extraordinária para fazer a última votação da LDO tem um violeiro ali canu né o violeiro nosso colaborador aqui na casa canu sambador né está aqui presente está aqui resistir a presença de Celso ex-secretário peço ao vereador Raimundo Simas que me permita demais pessoas aqui você é gente boa mas você não me atendia Celso quando você era secretário não mas está feito brincadeira brincadeiras à parte está ali nosso amigo Aragão do Amendoim Jaminho Renato Pereira demais amigos aqui presentes todos sintam-se abraçados sejam bem-vindos com a palavra o vereador Raimundo Simas Senhor presidente senhores vereadores vereadora e público presente nesse momento eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade a qual ele está me dando para que eu possa me expressar nessa manhã de hoje eu quero aqui parabenizar ao meu colega Ernesto ao nosso amigo doutor Maurício e que Deus lhe dê muitos e muitos anos de saúde paz e felicidade para todos vocês senhor presidente eu quero aqui parabenizar o PCdoB na pessoa de Arismário na pessoa de Binho por ter essa atitude tão importante e dizer o senhor que nessa audiência pública sobre a questão sonora do nosso município e que já tem lei nessa casa eu acho que devia olhar direitinho a lei que precisava ser regulamentada mas já existe essa lei aqui nessa casa mas é só de uma busca que tem essa lei foi até pelo essa lei foi criada até pelo o saudoso vereador Aníbal né então eu quero pedir a vossa excelência que também nessa audiência pública que seja convocada seja convocado o poder executivo que seja convocado poder judiciário é promotoria pública delegado de polícia civil major da polícia militar que é muito importante porque nós precisamos de todos eles para que essa lei seja mantida quando se fala também da questão sonora o exemplo de paredões isso é um absurdo tirando o sossego de muitas e muitas gente é igual as motos que usa descarga berrante aquilo ali eu sofoco eu digo pelo o meu povoado porque tem gente que já vem mesmo para esculhambar e eu não aceito pode doar em quem doer mas qualquer coisa que venha prejudicar a nossa sociedade pode ser meu amigo pode ser meu irmão pode ser sobrinho pode ser quem for baderna eu sou contra eu posso perder um voto daquele ali por baderna e vou ganhar mil ou dez por aqueles que merecem respeito e eu estou aqui por isso é quando quando nós falamos aqui senhor presidente às vezes as nossas indicações é muito importante que o vereador indique o vereador está aqui para isso mas nós sabemos que o vereador não faz apenas nós indica mas quem faz é o prefeito a política infelizmente é perversa quando se trata de oposição em situação claro que o prefeito não vai deixar de beneficiar os seus companheiros de luta do dia a dia para beneficiar aqueles que não correspondem com a vossa excelência isso é normal nós sabemos que é todas políticas não adianta você querer se levantar aqui contra o prefeito e dizer que vai ser beneficiado por ele infelizmente não era para ser assim mas é assim por todos os prefeitos por todos os governadores que tem passado pelo nosso país infelizmente é se você levanta a bandeira do prefeito você é privilegiado se você é do contra é contra não adianta a pessoa querer conversar conversas bonitas se conversas bonitas fosse voto aqui essa câmara era cheia de doutores mas até hoje eu só vi um ser aprovado pela nossa sociedade que foi ademido como vereador só me parece se não me falha é e doutor emerson carigé é esses três mas quer dizer é cario um pé de banana que deu um cacho não deu mais outro como tem muitos como tem muitos não se iluda não a política é perversa eu se fosse por conversa bonita esse vereador que vós fala nunca chegava aqui mas através de serviço prestado sim quando se fala em regulação do hospital nós sabemos que a culpa não é do prefeito é do estado que o prefeito tem que cumprir agora eu quero dizer a vocês aqui até hoje graças a Deus um nunca me procurou para não ser resolvido você sabe por que? porque o meu compromisso é com o povo eu apoio o senador apoio o deputado eu quero ver ele levantar a voz dizer Raimundo procurou nada para ele agora eu quero prestígio para na hora que eu ligar para eles infelizmente a política funciona assim não era para ser mas é eu faço eu quero ver qualquer uma pessoa que estava na regulação eu procurei a pessoa de Raimundo e Helena e não foi resolvida agora muitos querem pegar carona querem pegar carona às vezes você consegue dizer eu lutei e que na verdade que não se preocupou com nada mas se cada um de nós se cada um de nós vereadores eleito pelo povo que foi eleito pelo povo se preocupasse um pouco com os seres humanos não só véspera da eleição mas do dia a dia de hora a hora para mim não tem domingo não tem feriado não tem dia santo quero ver qualquer uma pessoa que já procurou o vereador Raimundo Simas na casa dele qualquer hora do dia e da noite e que não foi servido e Deus tem me ajudado tanto que um nunca me procurou para não ter solução eu sei que nesse momento tem muitas pessoas que estão me assistindo e sabem disso eu sou essa pessoa simples, humilde todo mundo sabe eu não tenho um compromisso com o chefe político meu compromisso é com o povo porque é o povo que me traz até aqui então eu tenho o dever de lutar pelo povo posso dever obrigação sim ao prefeito que está aí eu acredito que eu vou passar dever obrigação porque ele tem é atendido várias e várias solicitações prefeito que a gente liga qualquer hora do dia e da noite ele está ali pronto para atender ao contrário de todos os prefeitos que passou por aqui prefeito que se esconde do povo prefeito que não tinha compromisso com o povo prefeito que só olhava para o povo do verso de eleição e o que está aí eu defendo doem quem doer eu defendo porque é um homem simples é um homem do povo é um homem que gosta de gente como eu gosto ele tem prazer de lutar pelo povo pode algumas coisas não dar certo nós sabemos nós sabemos que ele vai ter dificuldade aqui na câmara porque ele tem a minoria que não devia ter era pra ter a maioria mas infelizmente pelo algumas coisas que aconteceu politicamente está aí mas aquele negócio de vereador fazer oposição e dizer que eu consegui isso pro município que fui botar isso vou botar aquilo ali através do município a não ser através de uma emenda de um deputado claro que o prefeito vai privilegiar aqueles que estão do dia a dia com ele isso é normal na política todo mundo sabe disso momento oportuno eu gostaria de uma parte colega Raimundo eu concedi agora colega enquanto eu tenho tempo está concedido colega Raimundo eu vejo assim de uma forma diferente o meu ponto de vista quando a vossa excelência disse que o prefeito tem minoria quantos projetos já vinheram a essa casa de interesse para a comunidade e nós somos vereadores de oposição e votamos a favor os vereadores o vereador Rafael o vereador Ernesto tiveram algumas diferenças por questões políticas eu vou ficar contra o projeto se ele é em pró da comunidade nós somos vereadores eu falo pela minha bancada de oposição e se o projeto for de interesse público em benefício das pessoas nós mesmo sendo vereadores de oposição votaremos a favor não vamos criar nenhuma resistência por questões políticas e prejudicar a comunidade era só isso colega Raimundo obrigado colega o senhor inteligente o senhor sabe disso tanto como eu sei e outros e outros sabem agora sim mas tenha certeza que na hora que chegar perto da eleição o quadro muda totalmente porque a preocupação não é com o povo a preocupação é que o prefeito não cresça que é para o outro que está de fora ter chance de entrar nós sabemos disso a política é assim não adianta a gente esconder cada um vai puxar a sardinha para a sua latra isso aí não adianta a gente esconder a gente falar diferente é querer enganar o povo e comigo não tem enganação com o povo eu sempre tenho dito o meu deputado é o deputado do prefeito por que é o do prefeito porque na hora que eu preciso eu vou recorrer o prefeito quem vai levar as coisas para as regiões é o prefeito então meu deputado se vocês me perguntaram qualquer um amigo meu sabe disso o meu candidato é o candidato do prefeito agora eu quero sim na hora que eu reivindicar pela nossa região pelo povo que eu represento sim aí eu quero ação o que é que adianta você pode olhar que na gestão passada o governo passado ele não teve moral sequer de segurar os seus vereadores para votar nos seus candidatos cada um foi individual cada um foi individual mas se as pessoas se preocupassem mais um pouco com o município eu tenho certeza que estava ali aqueles que eram do prefeito estavam apoiando o candidato do prefeito e assim eu tenho feito em todos os meus mandatos momento oportuno na palavra e para mim tem dado certo está concedido colega eu até discordo com isso porque nem tudo eu estou com o prefeito Dudes mas não devo acompanhá-lo para deputado federal até porque o nosso grupo macacada inclusive os eleitores mete o pau no presidente Bolsonaro e o deputado federal do prefeito é bolsonarista votou na reforma da previdência então eu não irei acompanhá-lo tenho um nome melhor para apresentar a comunidade de Ipirá que é o deputado federal Marcelo Nilo acredito eu se vê que ele não acompanha o Bozo ele tem uma postura melhor então esse é meu pensamento e não acho que nós por não seguir o candidato deputado federal do prefeito que nós estamos errados não não porque será muita demagogia da minha parte ou da sua eleitor que mete o pau no presidente e vai ficar com o deputado federal o que? teve a favor da reforma da previdência? assina tudo que o presidente quer? ou para aí então é dessa forma que eu penso é dessa forma que eu faço política eu vou ser muito sincero aqui nessa tribuna hoje eu que toda toda a sociedade impiraense sabe disso não teve vereador que lutasse contra a vagabundagem mais do que eu e para mim foi o único presidente que teve a coragem de lutar contra a traficante contra a devalgade então eu vou afirmar uma coisa aqui vou votar no governador da Bahia mas o presidente essa decisão minha é Bolsonaro porque foi o único que combateu o tráfico de drogas não teve um presidente que teve a coragem de enfrentar o enfrentamento que ele fez onde pega todos aqueles traficantes que comprova a riqueza ilícita ela é noado presidente nenhum teve coragem disso apenas convivia com ele e ele não convive com isso todo mundo sabe disso então eu que sempre levantei a bandeira contra a esse tipo de coisa de coisa porque que hoje vou votar no presidente que está fazendo exatamente aquilo que sempre eu defendi né então senhor presidente tem mais coisa para falar aqui mas eu quero encerrar e dizer que conversinha afiada não leva ninguém à frente o que o povo quer saber é ação quando eu se você se você souber quanto eu me sinto feliz quando chega uma pessoa na minha casa que diz ai meu estou lutando por isso e não estou conseguindo estou ali com minha filha ou meu filho nessa situação difícil e que eu vou lá e eu consigo através dos meus prestígios às vezes até sem sair de casa você não sabe quanto para mim é gratificante aquilo então senhor presidente eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade pelas palavras que ele me deu e pela compreensão da vossa excelência muito obrigado senhor presidente palavra de ordem senhor presidente eu quero registrar aqui a presença de uma pessoa que eu admiro muito que é Douglas do Amparo ele está ali atrás e eu só pude enxergar ele agora é uma pessoa que o pessoal simpatiza lá não consegui nenhum voto lá senhor presidente que é saudável a ele Douglas seja bem-vindo abraço amigo e quero deixar também aqui claro para todos os meus colegas que quando citar algo que cite sobre você e que não inclua todos nós porque somos todos diferentes aqui então quando alguém for para a tribuna fale sobre você e não sobre todos que estão aqui porque somos diferentes totalmente diferentes um do outro obrigada Douglas aqui presente sinta-se abraçado Vavá vem vem Vavá fez um excelente trabalho ali com aquela ambulância do Vida Nova parabenizo você Vavá pelo trabalho pelo empenho fazia um transporte de pessoas sem olhar a quem sem olhar a bandeira partidária e eu quero fazer esse registro aqui nessa manhã aproveitar a sua presença para deixar registrado continua franqueada a palavra com os senhores vereadores não havendo passo para a ordem da liderança e na ordem da liderança está o vereador Deteval Brandão com a palavra o vereador Deteval senhor presidente colegas vereadores saúde saúde todos os vereadores aqui hoje na pessoa do colega Ernesto que completa idade de nova hoje e nesse momento parabenizo desejo muita paz felicidade e muita prosperidade na sua vida saúde público todo aqui também nesse momento na pessoa desse jovem Maurício funcionário público aqui da da câmara esse jovem que faz um trabalho excelente que completa idade de nova hoje também então Maurício me desejo muita paz muita felicidade saúde e muita sabedoria para conduzir os trabalhos como vem conduzindo com muita maestria quero também saudar aos que nos acompanham pelas redes sociais nesse momento senhor presidente ontem o PSD completou dez anos de refundação aqui na Bahia onde sou partido liderado pelo senador Otto Alencar e que presido esse partido aqui em Pirá desde a sua fundação agradeço a ele pela confiança e dizer que esse partido é forte onde tem dois senadores aqui na Bahia pelo PSD temos seis deputados federais deputados e deputadas aqui da Bahia que nos representa no Congresso Nacional e entre eles está o nosso deputado amigo Otto Filho temos nove deputados e deputadas estaduais aonde também saúdo e abraço aqui na pessoa do nosso deputado Adolfo Menezes que vamos dar esse apoio aqui em Pirá PSD tem mais tem cento e dez prefeitos eleitos na Bahia o partido que mais elegeu prefeitos na Bahia centenas de vereadores eleitos na Bahia e entre eles está eu colega Benedito colega Miranda colega Nielso colega Jaildo são esses são seis vereadores e o colega Ekel que se elegeram pelo PSD aqui de Pirá temos aqui nesse momento abraço aos suplentes de vereadores a Douglas do Amparo que ajudou a nós nos elegermos porque é uma coligação de um partido não só que se elege que é membro essas pessoas que estão na suplência também conduziram a fortalecer o partido em nosso município o prefeito Dude se elegeu pelo PSD então é um partido muito forte e que tem feito muito pelo Brasil e pela Bahia e nos honra a representatividade que o senador Otto Alencar e o respeito que tem tido com a nossa cidade investindo recursos para o município de Pirá ontem quem fez o aniversário foi o PSD e quem recebeu o presente foi o município de Pirá nos cofres públicos ontem foi depositada a emenda parlamentar do senador Otto Alencar um milhão e quatrocentos para a reforma do mercado de artes esses recursos já está nos cofres da prefeitura entre tantos outros recursos que o senador encaminhou para o nosso município então aqui parabenizo a existência do PSD parabenizo a representatividade que tem o PSD aqui na cidade de Pirá na Bahia e no Brasil quero dizer colegas vereadores prefeito Dudes tem demonstrado muito compromisso com o município de Pirá se chegamos ao centro de abastecimento e encontramos abandonado a obra paralisada hoje está feito a cobertura do centro porque o prefeito investiu de recursos próprios 500 mil reais para que viabilizasse a retomada das obras está totalmente diferente o centro de abastecimento falei agora da emenda de 1 milhão e 400 para investimentos no mercado de artes a obra daquela é de grande importância para o município de Pirá e que vai atender ao homem do campo ao homem da sede para dar condições melhores ao povo que visita aquela praça todos os dias o senador direcionou a pedido do colega Benedito Douglas e equipes presentes para a região do Amparo e é uma reivindicação antiga dos moradores das pessoas do Amparo uma barragem no valor de 1 milhão e 200 reais para a região do Amparo então eu vejo o compromisso de DUD com o município de Pirá onde já retomamos as cirurgias eletivas do hospital e isso é de grande importância há pouco colocou aqui o colega André e os demais colegas que me antecederam a dificuldade de levar um paciente para outras cidades internar operar depois buscar depois revisão então o prefeito tem feito tudo para que os munícipes tenham direito aos investimentos do poder público dona Valda está aqui presente sabe muito bem a dificuldade que as pessoas passam para tratamento de saúde dona Valda foi uma guerreira que lutou por muitas pessoas aqui no município e agradeço aqui a sua presença nesse momento dona Valda o prefeito Dudes está investindo muito nas estradas o colega Miranda há pouco colocou aqui que a região do São Roque já está 90% feito serviço de patró e peço ao colega Miranda que está fazendo aquele trabalho na toda a região estenda mais um pouquinho até Coração de Maria que a comunidade também vai lhe agradecer Riachão Coração de Maria Lago das Pedras é de grande importância para o município a nossa região está sendo contemplada João Velho está indo amanhã a patró essa semana ainda porque está na oficina fazendo os ajustes essa semana está indo para a região do João Velho mas temos com caçambas e máquinas na região do Bucambo e vamos também estender para a Lagoa do Sítio para aquela região do Golfo colocando cascalho em algumas localidades que o povo clama muito naquela região colega Marcos tem nos buscado apoio e terá todo o nosso apoio aqui na Câmara a região do João Velho temos lá representantes como colega de Ivanilson mas sabemos que a comunidade clama por melhorias e nós estamos aqui prontos para atender a demanda do povo de Ipirá e acabarmos colega vou chamar a atenção aqui a todos às vezes fala depervado Coração de Maria como se Coração de Maria um outro vereador não possa chegar e levar investimentos e levar benefícios para Coração de Maria não existe vereador dono de comunidade alguma nós representamos todo o município quero que mais vereadores levem benefícios para Coração de Maria estou pedindo agora ao colega Miranda vizinho lá que faz um ótimo trabalho de São Roque que está com as máquinas em mãos que vem até Coração de Maria trabalho é isso não é ciumeira a gente quer ver o povo andar bem se usufruir do que é do povo é bem difícil é isso que o povo quer nossa representação é para isso e dizer que não acredito em Salvador da Pátria eu faço isso eu faço aquilo nós nós vereadores prefeito é com a equipe com os secretários deputado é com os vereadores é com pessoas da comunidade eu não posso levantar a bandeira do eu quem levanta essa bandeira do eu termina sozinho ou sozinha porque eu digo isso porque eu ouvi algumas frases na palavra resiste ou resistir e quero deixar claro aqui para essas pessoas que acreditam ou que acham que Dudes não vai resistir Dudes já resistiu as várias fases da administração pública anteriormente de se eleger e ele vai resistir porque é homem de trabalho é homem da verdade então quero dizer essas pessoas comprem uma cadeira bem macia e sente-se porque Dudes só vai sair da prefeitura de Ipirá quando terminar o seu mandato que o povo lhe deu o prefeito do PSD do 55 que foi mais votado na história de Ipirá então essas pessoas que acham que ele não vai resistir repito compre uma cadeira bem confortável sente-se se possível compre um concostamento para dormir e cochilar porque vai esperar muito e atrás da sucessão de Dudes o PSD tem muitos nomes para oferecer ao município de Ipirá quero aqui seu presidente nesse momento também marabenizar e agradecer o trabalho cansável de Barral quando houve a migração da AM para a FM Ipirá tem a Ipirá AM que hoje se transformou em FM Serra Dourada sou testemunho da luta do nosso amigo Barral para que ela voltasse a funcionar está em fase de teste está programado para o próximo mês funcionar e se não fosse Barral ter certeza que essa rádio não funcionaria a tempo demorou mas ele lutou muito e tem lutado tem se dedicado então parabenizo a esse guerreiro de trazer mais um empreendimento importante para o nosso município que é a comunicação é a rádio é fazer a notícia com imparcialidade isso eu falei com ele há muito tempo para que não seja mais uma rádio de famílias mais uma rádio que só defende um lado tem que ser rádios imparciais com a notícia verdadeira ouvindo todos os lados então é isso que nós temos que pregar aqui e deixar aqui um registro senhor presidente referente às aulas nós cobramos também os transportes mas na sexta-feira a Secretaria de Educação do Estado emitiu uma nota que está suspenso as aulas do Estado até o dia 4 que foi infectado dois alunos e esses alunos por causa disso suspenderam até o dia 4 então vamos rezar que até o dia 4 após o dia 4 retorne às aulas já tem transporte preparado para os povoados e essa reivindicação é justa porque nós estamos aqui reivindicando pelos alunos que tem cobrado de todos nós vereadores é importante que quando retorne às aulas possamos estar com esses transportes em dias para trazer o aluno para a escola agradeço a todos e dizer colega concluo agora senhor presidente colega Suíta chamou a atenção aqui no início de sua fala referente a regulamentação de terrenos do município de Pirá para as pessoas carentes sempre defendi isso aqui e para ser feito isso tem que ter o trâmite legal aqui na Câmara tem que ter autorização da Câmara tem que ter participação do serviço social cadastrando as pessoas avaliando quem necessita de verdade receber esses terrenos então iam fazer uma indicação já tinha encaminhado ao jurídico aqui que fizesse uma indicação pedindo ao prefeito que encaminhasse um projeto para essa Câmara regulamentando todos os terrenos do município de Pirá tem pessoas que moram no terreno que foi da prefeitura e até hoje não tem o documento e necessita de ter o endereço para a água para a energia então é um projeto importante e que nós devemos debater aqui com muita seriedade ser politicagem com muita atenção para que as pessoas que necessitem dessas áreas para morar sejam contemplados porque sabemos que tem pessoas que tem casa tem terreno tem tudo e quer ser contemplado tirando o direito de algumas pessoas então senhor presidente agradeço agradeço a todos aqui nesse momento e agradeço também aos ouvintes que nos acompanham nesse momento pelo meio de publicação da Câmara eu fui citado pelo colega Deterval senhor presidente sobre os terrenos eu fui citado pelo vereador lhe concedo dois minutos posso o senhor falar conforme que o senhor foi citado não fugir para outros temas para não responder ao obrigado senhor presidente um minutinho lhe concedo deixa eu colocar eu trouxe essa questão para que hoje para casa colega Deterval porque no passado fizeram doação de terrenos inclusive no povoado do Vida Nova e os recíbrios que tem não é nem recíbrio que saia do jurídico e é como a vossa a vossa excelência falou qualquer um bem público do município para o prefeito fazer doação tem que passar pela casa e essa questão que eu estou trazendo eu tenho um projeto tem uma topografia que foi feita são 46 lotes residencial e 10 comercial e se trouxer esse projeto aqui e fizer o meio legal de convocar assistência social e ir lá e ver as pessoas que não tem o terreno que não tem a casa e esteja necessitando e trazer para aqui nós estamos voltando e aprovando para atender a demanda das pessoas carentes não só de Vida Nova que seja da sede ou de outra região do nosso município muito obrigado feito o registro feito o esclarecimento pelo vereador Suíta passo a palavra para o vereador Ivanilson na ordem das heranças senhor presidente membros compõem a mesa colegas vereadores colega vereadora Luma público aqui presente vejo ali as amigas do naval do senhor Antônio Vavá psicólogo Léo Steyck todos os administradores do Pirazinho nosso amigo Loro meu amigo Jaminho e a todos os presentes gostaria em primeiro lugar dar meus parabéns ao amigo e colega vereador Ernesto pelo seu aniversário Ernesto que Deus abençoe ele continue iluminando e por mais décadas e décadas se repita essa data desejar também aqui um feliz aniversário com muita paz com muita saúde ao nosso amigo doutor Maurício aqui que presta um relevante serviço a essa casa eu gostaria de de ver aqui a fala do colega que me antecedeu que quem faz o julgamento do representante ou dos representantes é o povo no João Velho tem representantes sim que corresponde com a comunidade que não persegue as pessoas as pessoas e esse representante legítimo dado o mandato pelo povo e pela região do João Velho o vereador de Ivanilson diferente de outro representante que o nobre colega que me antecedesse que lá tem representante e que representa muito bem então quem põe seu nome eleito e não consegue a reeleção é porque não correspondeu com o povo aí fica a colega ainda tentando promover ex-vereador que se diz que era bom representante e que o povo não reconduziu até essa casa porque ex-representante que persegue uma pessoa que trabalha no lixo na AES e não tem coragem de dizer a verdade reúne com o administrador dirige até a empresa procura o senhor César e manda exonerar o rapaz da limpeza pública que faz a limpeza do povoado e cinicamente fica dizendo nos bares que é porque a empresa vai embora de pirar isso não é representante e não representa o João Velho em nenhuma localidade então infelizmente o colega quer promover alguém que não merece promoção nenhuma a não ser no lado negativo na gestão passada o açude de João Velho eu tomei iniciativa de fechar o açude porque a água do açude seria uma água para consumo animal não servia para o consumo humano nós assim permanecemos fechado o açude de João Velho para preservar a água para uma futura emergência como nós estamos precisando agora e esse mesmo ex-representante que o povo repudiou e não aprovou abriu o açude hoje a água do açude terminou ele próprio com dois caminhões e outros caminhões-pipa pegando para consumo animal que tinha outra localidade para pegar hoje as pessoas da redondeza do João Velho Lagoa de Serra Estaleiro Candeias brevemente muita gente sem água não tem uma água do açude mais para deslocar os seus animais para dar água no referido açude então isso é uma atitude que nós não deixamos aqui não podemos deixar passar despercebido a irresponsabilidade é tremenda cobrou-se no passado que era para fechar quando o atual prefeito foi ele limpou e deixou aberto para dar no que deu conversei com o prefeito Dud liguei para ele solicitei em ofício já a limpeza do açude do João Velho como também a limpeza do açude do nosso amigo saudoso Roberto lá nas quatro bocas porque está praticamente já em cima da lama então pedi ao prefeito que tomasse pé nessa situação para que nós possamos armazenar mais água e não passar o sufoco que nós estamos passando na região de João Velho gostaria também de informar na oportunidade falei com o prefeito Dudes sobre as estradas liguei e questionei porque o prefeito Dudes me disse que as patrós ou talvez a patró estaria indo para o João Velho região no dia 13 passado e ainda não chegou na localidade reivindiquei ao senhor Danilo o acesso de duas famílias que estão isoladas na região do Estaleiro onde eu mando um forte abraço para Carlito Valci e toda a família a dona Darlene e Pepeta e a toda a família que são famílias que estão isoladas porque não tem acesso mas conversando com o Danilo hoje o diretor de transporte de máquinas me disse que quinta-feira a máquina está fazendo um reparo hoje mas que quinta-feira com sem falta estará se deslocando para a região do João Velho toda a região do João Velho e região circunvizinha Lagoa de Serra Estaleiro Candês Quatro Boca Patos Alto da Vaca Rio Seco toda a região será feita espero que assim realmente venha para a prática que da mesma forma que eu venho aqui cobrar eu vou fazer referência mesmo sendo a obrigação do prefeito porque essa coisa de que o prefeito fez vamos na tribuna agradecer eu vou informar a comunidade que foi feita porque o prefeito está cumprindo com a obrigação se assim cumprir caixa d'água foi colocado na estrada do HU aí na região do Oasis assentamento os cascalhos e outros cascalhos misturados com lama está as rumas na estrada sem espalhar mata burro quebrado ninguém toma providência eu me admiro às vezes o colega chega na tribuna e dizem que escascalhou a estrada do HU e a comunidade padecendo com essa situação a questão de limpeza também de aguadas do Oasis prometeram que a máquina ia para limpar as aguadas do Oasis deixar bem claro que o Oasis é uma associação é assentamento Oasis aí na estrada do HU para que as pessoas tenham conhecimento de que localidade eu me referi gostaria aqui também de dizer que continua a deficiência nos postos médicos e nos PSF já um velho não tem insulina as pessoas vão procurar insulina que é de suma importância é prioridade não está tendo insulina não está tendo omeprazol não tem losartana não tem hidrocarotiazida remédio de pressão não tem no PSF do João Velho não tem no PSF da Caixa d'Água não tem no posto médico do Tamanduá não tem no posto médico da Conceição será possível durante nove meses de gestão a gente faltar medicamentos básicos para a nossa comunidade na próxima sessão eu vou apresentar aqui notas que foram pagas se o fornecedor não está fornecendo a gestão pública tem que tomar providência se o fornecedor recebeu todas as suas notas por que não está fornecendo tem que tomar providência nesse sentido gostaria aqui também de falar de emendas parlamentares e discordar de um colega que me antecedeu eu acho que cada um um colega tem o direito de escolher o candidato a deputado que realmente traga benefício para Ipirá eu a exemplo desde a eleição passada eu apoio o deputado federal Cláudio Cajado que trouxe um milhão e seiscentos e cinquenta mil reais em emendas parlamentares tratores emplementos então não quer dizer que o candidato a deputado não é ligado ao prefeito você não consegue trazer benefício eu sou oposição na tua gestão era aliado da ex-gestão de Marcelo Brandão e não fiquei com o candidato de Marcelo porque o deputado Cajado Cláudio Cajado trouxe benefício para as localidades essa questão de dizer que o candidato deputado tem que ser do candidato do prefeito não o colega Miranda aqui do São Roque apoia o Marcelo Nilo já anunciou aqui que o caminhão pipa é no valor de quatrocentos e quarenta mil reais colega Miranda que eu também tenho um com o deputado Cajado para a associação da Jurema no valor de quatrocentos e quarenta mil reais para beneficiar Jurema em toda a região e região de João Velho com certeza aqui tem outros colegas que não vai apoiar o candidato do prefeito mas vai apresentar benefícios à nossa comunidade e a gente tem que apoiar o deputado como eu apoio o Cajado o vereador Ernesto o vereador Rafael a vice-prefeita Nina o deputado estadual Juliana de Oliveira com certeza porque está trazendo benefícios para a nossa comunidade para o nosso todo Ipirá colega Jaíldo creio também que fica com o deputado federal que leva benefício e traz benefício para Ipirá então eu gostaria aqui de dizer a todos vocês aí do João Velho a emenda parlamentar de autoria do deputado federal Cláudio Cajado emenda de repasse 88-22-34 barra 2018 pelo Ministério do Desenvolvimento Regional o MDR não tem recurso da Prefeitura não tem um centavo de real da Prefeitura Municipal de Ipirá quero registrar uma participação da ex-gestão que nos concedeu o engenheiro para fazer o serviço topográfico das pavimentações do João Velho então tenho aqui que deixar registrado porque a ex-gestão de Marcelo Brandão nos concedeu o engenheiro e o serviço topográfico do projeto para que acelerasse mais então a empresa que é Berdo já foi publicada a emenda parlamentar no valor de 627 mil reais 627 mil 638 reais para pavimentações de 5 ruas do João Velho e uma rua no povoado do Tamanduá precisamente do início do calçamento a quadra até o final depois da igreja até a última casa são 148 metros já está publicado em diário oficial tem um prazo de 5 dias a contar de ontem 5 dias se assina o contrato para a execução da obra emenda essa que nós estivemos aqui junto com o deputado federal Cláudio Cajado com o coronel Anselmo superintendente da Codevás região 6 Juazeiro que responde responde por 217 municípios tivemos a felicidade de estar presente no último sábado onde aqui eu faço os meus agradecimentos a público ao presidente dessa casa o meu amigo colega Jaíldo por nos conceder o espaço do plenário da Câmara de Vereadores seu presidente fico muito grato e o senhor só mostra que na questão de levar benefício não se tem nenhuma divergência nenhuma diferença isso aqui é a casa do povo e nada mais justo do que ter a permissão da vossa excelência como presidente de abrir o espaço mesmo sendo polícia não ligado a vossa excelência e o grupo que está aí a presença do deputado federal Cláudio Cajado a presença do nosso delegado do nosso município o meu amigo delegado Azevedo o vereador Ernesto o vereador Rafael a vice-prefeita Nina o prefeito de Anguera o senhor Mauro o superintendente da Codevasse o senhor Anselmo o deputado Jurandir Oliveira e toda a comunidade que se fez presente nessa ordem de serviço no valor de um milhão de reais aonde eu falo aqui a todos os moradores das regiões da sede rua da Quixabeira povoada da Conceição na sede José Apolínio Silva rua rua Eval Pedreira José Augusto Oliveira Silva gostaria de informar a todos vocês que o início da obra se faz agora início nos meados de outubro no próximo mês a execução dessas palminitações são coisas que nós conquistamos conquistamos com um deputado que não é aliado prefeito e ajuda o município que o prefeito vai deixar de investir vai investir em outras ruas se assim for necessário e ele achar que for necessário então gostaria de ter mais algumas coisas mas respeitando o regimento interno ali orgânico agradeço a todos vocês e um forte abraço a todos e fique com Deus vou pedir ao vereador Bonidito que assuma a presidência estou indo seguindo a ordem da liderança está com a palavra o vereador Ernesto está com a palavra o vereador Ernesto de Nova Brasília é um bom dia a todos quero saudar a mesa saudar a todos os colegas e a colega Luma agradecendo a vocês a cada um de vocês pelos parabéns por esse dia para mim tão importante colhendo mais uma rosa no jardim da existência e aproveitando esse ensejo eu quero parabenizar ao nosso amigo e como já foi dito aqui colaborador doutor Maurício quero agradecer a cada um de vocês também que estão aqui a nos assistir nesse dia de hoje em nome do meu amigo Tom Iveia ali do Navalda que Deus nos dê um bom dia a todos ao iniciar a minha fala quero agradecer a Deus por me conceder mais um ano de vida por me sustentar e me ajudar a ser o homem forte para enfrentar qualquer obstáculo o que estiver por vir a palavra que me define é gratidão por tudo que vem acontecendo na minha na minha vida por ter passado maravilhosas de mal de mal pessoas maravilhosas do meu lado desculpem por ter amigos e colegas que sempre estão comigo e também o povo de Ipirá por realizar o meu sonho que é de ser que é de servir o meu povo e agradeço a Deus e a vocês eu conseguir ser eleito vereador do nosso município encaro isso como um como uma missão que Deus me deu e prometo a todos vocês que vou me doar e lutar pelo meu povo muito feliz expor tudo obrigado a todos pelas mensagens mensagens de carinho estamos juntos Deus abençoe a cada um de vocês muito obrigado muito obrigado essa essa é a minha mensagem de gratidão a todas as pessoas que me mandaram mensagem e que continuam me mandando eu fico feliz porque é andando por aí quando pego no meu celular é eu tenho várias e várias mensagens então não seria justo que passasse esse momento e eu não agradecesse a cada um deles de coração quero agradecer a todos até mesmo aqueles que não tiveram oportunidade de me mandar mensagem que não sabia ou que não sabem que hoje eu estou aniversariando eu quero agradecer a todo o povo de Ipirá como já foi dito aqui nessa mensagem quero falar um pouquinho do evento de sábado porque às vezes tem pessoas que leva a coisa maldosamente quero falar que apoiar o deputado Cajado não é deixar de ser grupo até porque Cajado é do PP o PP aqui em Ipirá é do grupo da macacada e como já foi dito a gente continua macaco não é conversas mentirosa conversas de má fé que vai fazer com que a gente deixe de ser grupo é bom que fique claro que às vezes tem pessoas que maldosamente leva essa mensagem uma mensagem horrível mensagem que não é verdadeira então é importante que a gente deixe claro a gente apoia Cajado por ser do nosso partido por estar ajudando a Ipirá por estar ajudando as nossas regiões e Cajado é PP Cajado é do partido da base do prefeito Dúdia aqui em Ipirá é tão importante que o povo de Ipirá saiba disso entre outros motivos que talvez muita gente não saiba mas aos poucos a verdade vem à tona quero também aqui fazer um agradecimento já foi feito semana passada mas quero registrar da felicidade das pessoas da região do Calumbi uma reivindicação que foi atendida ou por que não dizer duas reivindicações que foram atendidas e a gente chega ali e vê nos olhos daquelas pessoas a felicidade duas presas que foram limpa que há anos nunca tinha sido limpa mas a gente chega ali dialogando com as pessoas a gente vê a felicidade daquelas pessoas porque eles sabem que quando chover as águas ali vai aumentar e a gente vamos procurar tomar conta daquela situação para que não aconteça o que vinha acontecendo naquela região que as pessoas tomavam banho ali bagunçava e eu acho que aquilo ali tem que ser preservado até porque Bené é um local que a água é limpa e a gente vai precisar sentar com aquele povo para conscientizar eles que aquilo ali é uma coisa deles e quem precisa daquilo ali é eles e por fim quem tem que cuidar é eles então eu fico feliz por chegar ali e ver nos olhos daquelas pessoas a felicidade então eu quero agradecer a gestão por atender a essa reivindicação e no mais eu quero falar sobre a rádio Serra Dourada mais um empreendimento como já foi dito aqui uma luta muito grande tenho acompanhado um pouco dessa história uma luta muito grande para se conseguir mais um veículo de comunicação para a nossa cidade mais uma empresa a gente sabe que isso em Pirá só tem a ganhar com isso é mais emprego e mais informação a gente espera que essa rádio venha trazer muitos e muitos benefícios para a nossa cidade porque é mais uma rádio FM a FM 91.5 uma nova onda no ar com certeza é uma nova onda no ar e a gente parabeniza a você Barral como já foi dito aqui ao deputado Jurandir Oliveira a vice-prefeita Nina e os outros integrantes que são vários mas a gente só tem agradecer e eu tenho certeza como já foi dito nossa Ipirá só tem a ganhar com isso não tenho dúvida nenhuma ela só tem a ganhar com isso quero falar sobre mais uma vez sobre as estradas nossa região precisa de uma atenção mas eu tenho sido informado tenho informações de que logo mais a gente vai ser atendido até porque a programação segundo o que eu estou sabendo vai dar uma resolvida dos problemas do lado de cá e logo mais a gente vai estar sendo atendido aqui porque a gente sabe que é uma das dos questionamentos é uma das cobranças fortes é estrada estrada água é duas coisas que a gente precisa muito a gente precisa melhorar esse serviço porque porque a coisa não está fácil mas eu acredito em Deus primeiramente que vai melhorar ou porque não dizer que em alguns aspectos já melhorou certo água por exemplo tem algumas deficiências mas a gente já dema um salto então eu quero agradecer a todos que tem feito a sua parte que tem dado o seu empenho para melhorar para ajudar e é isso que a gente deve fazer digo sempre que nós somos pagos com o dinheiro do povo e nós somos empregados do povo então é importante que a gente façamos a nossa parte no mais é só agradecer a Deus agradecer a você internauta por estar nos assistindo neste momento e um bom dia a todos seguindo a ordem da liderança está com a palavra o vereador Laelso Neves senhor presidente colegas vereadores vereadora Luma Gusmão público aqui presente onde essa manhã Léo, Thaís Tarsígio Mendes ali Louro e Pirazinho senhor Antônio e dona Valda casal exemplar de Pirá que a felicidade vire rotina Mug Mug Freitas você vem vindo senhor presidente alguns temas aqui abordados nesta manhã de bastante valer para o nosso município onde a vereadora Luma falou muito bem sobre a questão de especialidades e alguns exames qual a secretaria de saúde não atende minimamente a demanda que o povo oferece é inadmissível sabemos que saúde é muito caro mas simples exames tem que ter oferta não se pode disponibilizar 15 exames de algumas especialidades quantos temos uma população Ernesto 65 mil habitantes falando de Ernesto parabéns Ernesto e também aqui Maurício essa casa grande abraço Ernesto mas o que me veio aqui também essa tribuna é falar que é um absurdo senhor presidente uma decisão sobre o recurso onde tira o poder da legislação municipal onde a embasa através do TJ da Bahia que é comandado por Rui Costa deu um parecer favorável a embasa da lei 778 onde a meredíssima juíza a senhora juíza Carla Graziele Constantino de Araújo Araújo deu um eliminar concedendo o município a pagar 40% da taxa exorbitante da embasa de 80 sabe o que é isso senhores vereadores é para atender as mordomias de magistrados quando o senhor Rui Costa um falso profeta traz aqui para pirar esse presente de grego espero senhor presidente que o executivo consiga recorrer porém disse na semana passada que é preciso um estudo social econômico em nosso município onde a cidade de pirar não é salvador não é vitória da conquista não é feira de santana a cidade de pirar é pobre senhor governador Rui Costa a cidade de pirar não consegue pagar essa taxa descontamento sanitário de 80% espero que o executivo consiga recorrer porém com dados com estudos e não fique inerte nessa situação que esse governador terrível para pirar e mentiroso traz algumas conquistas para cidades vizinhas e pirar a suíta esse cara não tem um olhar fixo de 78% da aprovação que teve aqui aí é preciso que a política local engrandeça um governador fajusta desse inadmissível de todas as formas o que a gente percebe que é só ditar as regras como é as coisas do PT melhor dizendo se fosse uma decisão meus caros Zedins aqui nessa casa do governo federal estaria nas redes sociais aqui direto que o governo federal é perverso que é isso ou aquilo mas como é uma decisão que o Rui Costa onde um embasa uma empresa mista quem decide da economia é ele como eu disse agora instante para atender os magistrados para atender a coja de quem não engrandece a Bahia isso aqui não é brincadeira é melhor pegar a legislação municipal e jogar no lixo repito não se pode causar tanta maldade as periferias da cidade não suporta pagar 80% no saneamento básico de Piranão gente é muito perverso incansavelmente vou debater aqui direto espero que toda casa isso não é projeto que enriquece o ego do vereador Laelso isso é um projeto que é para unanimidade de vocês vereadores qual eu espero que fale com o prefeito que consiga recorrer recorrendo com estudos técnicos levantando dados principalmente da baixa renda e da falta de emprego de nosso município que as pessoas tem que deparar com a imoralidade dessa mas Deus Deus irá julgar a todos nós Deus Deus irá julgar esses fajustas esses perversos qual realiza essas tamanhas atrocidades está com a palavra vereador mudinho colega Laelso só para pegar carona quando se fala do governador só para analisar foi falo aqui nessa manhã de hoje quantas emendas parlamentares pelos senhores vereadores mas não se fala em nada se referindo o governo do estado aqui para o nosso município isso é uma vergonha não se fala aqui de uma conquista do nosso município no valor de 50 mil reais não podemos permitir vivemos do passado de ilusão antecipando sonhos ah vou implantar 10 leitos de OTI não sai dessa rotina cada momento político que vai se aproximando volta tudo de novo vou instalar 10 leitos de OTI de Ipirá era só isso muito obrigado seu vereador aplaudiu isso aí dizer também que o governador não se instala uma UTI sem um aparelho de tomógrafo estão querendo criar um ilusionismo em Ipirá de novo o vereador André eu fiz a pergunta ele respondeu muito bem sabe porque ele trabalha em hospitais de grandes referências quando se falou vereador Mundinho de emendas parlamentares qual o senhor falou muito bem que o governo não atrai nada de recurso para Ipirá só se pensa na pecuária quando é véspera de eleições um governo um governo que está aí há mais de 16 anos o governo do PT olhou para o homem do campo de Ipirá onde os produtores principalmente de leite defendem essa bandeira está comprando a saca de milho por mais de 105 reais onde tem ali Itaberaba a Conab que oferece o produto milho por 87 reais mas aqui não tem um olhar específico do estado tomando essa iniciativa estou cobrando a vinda do posto da Conab vereador Mundinho nós estamos cobrando para Ipirá para que possa desenvolver técnicas do manejo qual é o leite que é a riqueza da zona rural onde dá emprego e muitos políticos não observam também olhando também emendas parlamentares é um sonho do vereador Laelso tomara que se torne realidade a emenda de um tomógrafo para o hospital municipal de Ipirá também com a UTI móvel para salvar vidas assim eu penso na saúde pública do nosso município que devemos fazer muito devemos cobrar e muito de emendas parlamentares aqui eu saúdo a todos os vereadores que já conseguiu emendas parlamentares que continua insistindo todos os 14 homens e uma mulher porque o Congresso está disponibilizando de muitas emendas inúmeras emendas senhores corram atrás dos deputados que vocês irão ajudar no crescimento tanto econômico quanto de saúde pública da nossa querida Ipirá não se votem deputado para pegar recursos para beneficiar a pessoa própria se votem deputado para mostrar o que trouxe o que trouxe para o município de grandeza aí sim você tem que ser permitido adentrar em um lar do nosso município da zona rural e dizer eu trouxe algo que beneficia a sua saúde quando você precisar saúde como eu disse agora instante é caro mas porém não é difícil porque acima de nós estamos Deus está Deus para conseguir iluminar a cada emenda parlamentar que possa engrandecer isso realmente aqui para o nosso município também vereador Mundinho estou oficializando a prefeitura municipal de Ipirá e a empresa Batista para que possa terminar o serviço qual não foi realizado dentro da sua totalidade onde Pauferro na rua do cemitério falta passeios onde a rua do campo do Pauferro falta passeios onde a frente da BA 052 falta pavimentar e também Santa Rita falta pavimentação como também dessa emenda está a rua aqui de Pirado autoria do vereador Mundinho e São Roque e algumas outras outros serviços que falta concretizar e o dinheiro está em caixa da empresa o dinheiro está em caixa precisa como eu estou oficializando saber se o prefeito já pagou e não se paga antes do término do serviço onde já está também vereador Mundinho aditivo dessa mesma obra é inadmissível uma empresa receber queira eu entender que não e também ter a resposta que não recebeu na sua totalidade que se aconteceu isso é prevaricação do poder está prevaricando a função só a correção colega o senhor falou o São Roque é amparo me desculpa ampara se fosse porque eu olhei para o vereador Miranda indefensável do São Roque eu acabei falando a Miranda já acabou de falar que tem meia parlamentar muito para a região do São Roque parabéns Miranda então senhor e senhor presidente inadmissível quando a gente tem emendas parlamentares quando é para fiscalização da prefeitura e a gente vê essa morosidade de suíta quando a gente vai buscar é um trabalho danado sabe qual o trabalho se vai buscar uma emenda parlamentar quantas inúmeras viagens vamos tanto no estado como também em Brasília e quando chega o município de Pirá estou crucificando o prefeito Dúdio não já vem de outrora quando é para licitar vereador Benedito é uma demora terrível o departamento de licitação da prefeitura parece que não tem entendimento para você ter uma ideia quando eu busquei o aparelho de ultrassom Miranda a emenda na época do deputado Augusto com Lázaro de 106 mil reais demorou 7 meses para licitar o aparelho de ultrassom quase que o recurso voltava para a União então gente moroso e Pirá precisa de cabeças pensantes e Pirá precisa indistintamente de bandeira partidária seja do outro partido ou não de jovens promissores que queira crescer e Pirá não esses pensamentos de jacu e de macaco evidente que entre aspas tem muitas pessoas que merecem sair trabalhando mas esses dois grupos tem muitas pessoas que conseguem ainda ser muito maquiavélicos e sugadores do erário público aqui do nosso município teria mais outras falas mas eu vou deixar para as sessões subsequentes muito obrigado presidente na ordem da liderança está o vereador Benedito senhor presidente questão de ordem no início da sessão o colega Suíta me reivindicou informações sobre os quebramolas das oficinas e liguei para o a secretaria de infra e Damasceno nos informou eu passei o telefone do colega Suíta que esses quebramolas a obra começa amanhã então quinta-feira então fica registrado aí pronto o senhor presidente quando a Deval falou de quebramolas que se faça quebramolas padronizados eu quero que os senhores vereadores não é culpa não foi culpa de administrador e quem quer que seja do pau-ferro vá à rua do campo nenhum carro desses de vocês pequeno passe quer torar o carro no meio já comuniquei a secretaria de infraestrutura que tome providência se faça quebramolas com padrão não feito a pá como diz o ditado popular jogando um monte de terra Vinos Brano que está atendendo e na verdade está piorando a situação Damasceno me passou a informação que os quebramolas agora é feito com placas então eu dizer quem é que está fornecendo esse material e o atraso de começar foi esse material para a torre entregar já entregou e a partir de quinta-feira vai começar o de lá já é um quebramola cortou o local colocou o quebramola e cortou o cimento e pintou é um negócio mais prático é parabéns ao vereador Deteval por estar desempenhando esse papel de líder do governo muito bem também reitero as falas de hoje vereador meu colega que o senhor anote todos os tópicos e cobre do executivo e traga respostas na próxima sessão eu gostaria que o vereador conversasse com os moradores daquelas ruas se eles estão contentes ou não com os quebramolas porque quem não está contente é aqueles que faziam badernas é por isso que estão os quebramolas inclusive teve um motoqueiro que foi lá falar que estava fora do padrão eu até mandei averiguar direito daqui a pouco os moradores me disseram é ele que faz baderna aí é esses que cobram mas pergunta os moradores da rua se eles estão contentes ou não estão com esses quebramolas agora é claro que aqueles que usam para fazer baderna vão estar tristes sim para mim o que importa é que satisfaça aquelas pessoas principalmente que moram ali na região não é aqueles bandoneiros que chegam fazendo baderna e eu vou ter que defender ele não eu quero parabenizar o vereador eu quero parabenizar o vereador Raimundo Simons o vereador Laelso por os dois está lutando pela melhoria lá do povoado pau-ferro e esses entendimentos dessa questão das normas técnicas vereadores a gente senta posteriormente e discute para que a gente possa seguir o padrão e eu vejo o seguinte quem às vezes algumas pessoas que reclamam gosta de estar fazendo a baderna também não pode estar fora do padrão a gente precisa atender todas as demandas com a palavra o vereador Benedito senhor presidente senhor presidente membro da mesa colegas vereador vereadora eu quero aqui salvar o plenário aqui no nome desse casal tom e velho que nem a chamada dona Valda que tem fizemos lutemos muito junto ao bem da saúde do povo de Pirá dona Valda senhora é uma pessoa que realmente Pirá para quem reconhece realmente deve muito a senhora por seu empenho sua boa vontade de servir a comunidade de Pirá seja bem-vindo a nossa casa a casa do povo quero aqui agradecer também a presença de todos nosso amigo também bugue aqui também sempre com sua dificuldade mas sempre gosta de vir fazer ouvir os representantes do povo de Pirá nosso amigo meu amigo Tarciso nosso amigo Neto de Roque Mendes também que é uma pessoa que quer também tem vontade jovem pode também qualquer hora pode se influir sair candidato também a vontade que você tem que eu lhe conheço de perto saia candidato você é jovem tem tudo pela frente para que é que possa seguir também o rito do povo de Pirá e a todos seu presidente eu gostaria também aqui de parabenizar o meu amigo colega vereador Ernesto que Deus lhe dê muita saúde muita paciência que eu sei que o senhor tem e muitos dias de vida para que o senhor pode seguir sua vida e realmente sua família como também o nosso amigo Maurício esse jovem é que tem prestado um serviço enorme essa casa a ele que merece muito que Deus dê muita vida de saúde e sabedoria para que é que possa cada mais dias prestar o serviço ao povo de Pirá como também eu quero aqui parabenizar o senhor presidente que não foi hoje mas foi semana também ficou mais velho mais um dia e quero parabenizar ele que Deus dê muita saúde a ele e dê muita sabedoria para que é que possa realmente conduzir aos seus trabalhos e conduzir essa casa que eu sei que o senhor tem essa competência esse jogo de cintura para que é que possa realmente ajudar a Ipirá e ajudar todos nós aqui nessa casa seu presidente eu queria começar minha fala também falando sobre um pouco quero registrar aqui nessa casa a situação que está se passando no distrito do Malhador a gente tem lutado para que que possa aquelas pessoas que é uma maioria que quer criar quer fazer do distrito quer fazer do distrito um pasto uma fazenda e gente eu acho que a gente não pode quem não tem condições quem não tem espaço de criar não pode inventar de criar dentro de um povoado nem dentro de um distrito nem dentro de uma cidade e nós estamos passando por isso o administrador tem feito de tudo tem levantado meia noite para aprender para correr atrás de animal e as pessoas porco sorto e a gente vem pedindo falando chegou chegou o momento que o administrador teve que vir a delegacia e dar a queixa de umas quatro de umas seis pessoas porque não quer obedecer porque vamos fazer uma baixa assinada se a comunidade a maioria da comunidade quiser que crie paciência mas eu acho tenho certeza que a maioria realmente não tem eram os costumes do passado sempre eu falava com os outros administradores que passavam teve deles de dizer que não não tinha problema não se tirasse se caso tirasse criasse problema para tirar aqueles animais que ia perder o voto gente a gente não pode pensar do pior a pior a gente tem que trabalhar trabalhar para todos trabalhar para o benefício trabalhar para porque hoje a gente tem que fazer pensar nos dias melhores não é pensar no que você vai receber isso eu tenho comigo eu quero do melhor mas melhor para todos então felizmente a gente está passando essa indústria lá essa indústria como também o som o som a gente ainda tem debatido muito nessa casa eu acho eu acho senhor presidente que temos que se sentar para se discutir uma coisa para ser uma coisa séria senhores porque as pessoas às vezes saem daqui aqui está mais fiscalizado aqui na sede aí vai para os povoados vai para a zona rural tirar o sossego tirar o sossego tem pessoas aí que não podem nem para cá um carro tem um som de 15 mil no carro para poder tirar o sossego das pessoas de bem dos povoados e do caso das periferias da cidade não senhor presidente eu acho que essa casa não vamos mais brincar com isso aqui eu acho que temos que chamar aqui o delegado o capitão para que a gente pode se envolver nisso aí botar eles também a letra aí para que porque as coisas nessa parte minha senhora essa semana eu vi uma senhora dizer eu não quero aqui não estou aqui condenando o delegado eu vi a senhora na rede social que a parte da polícia de pirata entrega não resolve nada quer dizer a gente pergunta fica perguntando os carros a prefeitura está dando apoio na parte de abastecimento como deve ser eu tenho certeza que o estado está na outra parte então eles tem que fazer o trabalho para a comunidade eles é pago para poder fazer o trabalho sério da comunidade então felizmente a gente está passando essa dificuldade porque a gente não tem poder de polícia seu presidente às vezes a gente a gente pede pliga para poder resolver o problema eles vão lá tem deles tem deles policial não quero citar nome que eu não quero aqui mas tem deles que é amigo é amigo dos donos de bar chega lá passa a mão por a cabeça sai quando o policial quando o carro sai um quilombo mais ou menos o cara bota o som na mesma altura incomodando as comunidades então é isso que a gente tem que tomar essa providência não somos a gente nós temos que tomar para poder ver aprovar as leis quem tem que assumir essa responsabilidade são a justiça não somos nós agora nosso papel nós fazemos aqui cabe a eles lá fazer a parte que pertence a eles senhor presidente eu quero aqui também eu fui cobrado sobre também o transporte escolar a região do jacaré salgado zamargoz tabuleiro do salgado ao tabuleiro aos amargoz para o para o a umburana tem 10 alunos eu já cobrei mais de 4 vezes não tem condições nenhuma mas o carro está indo sim o carro está indo no malhador está indo no umburana está indo no rio do peixe mas dar umburana no rio do peixe dá 10 quilômetros eu sugiri a eles que fosse o jacaré entrasse por aí pegasse esse pessoal e saia cada umburana agora eu não tenho condições nenhuma seu presidente de ficar sem esses alunos ser transportados porque se pode se está vindo de outra cidade então eles também tem o mesmo direito que os outros têm eu já cobrei quero quero que eles resolvam isso o mais rápido possível porque eu digo toda hora eu sou governo defendo o governo agora o errado não defendo de governo de não eu não me defendo eu errado o que dirá defender os outros agora tenho aqui as cobranças nós tomamos aqui para poder para poder cobrar o que a comunidade cobre a gente eu quero aqui também informar a colega Luma que sobre a o apabomba e mais o quadro que foi retirado do do como é que do governo do governo passado foi retirado lá do 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 Rio do Peixe a empresa já passou para a empresa a empresa já vai tomar toda a providência eu consegui eu consegui com o deputado Jurandir Oliveira dois tanques de 10 mil cada um que os tanques de lá não servem mais está furado não servem mais não segura mais água e aí eu já estou já estou tomando todas as providências roque essa semana já vai para lá para poder fazer o levantamento que vai mudar aonde despacha a água vai mudar ali para a próxima quadra porque aqueles terrenos dali colega aqueles terrenos dali os donos estão estão vendendo está virou tudo posse não estão querendo mais que o cano passe mais para por aqueles terrenos ali então como tem ali próximo à quadra acho que ainda sobrou ali uma área de terra que é que é do município aí o roque vai lá para poder com o administrador dica para eles resolver colocar a caixa próximo ali à quadra entendeu aí mas estamos tomando providência tenho certeza que não demora ser resolvido essa parte a senhora falando também sobre as estradas foi foi dado foi dado um como é que diz foi dado um arrumar um tapeio até voltar as máquinas para fazer a estrada do limoeiro a estrada dos amargosos as pombas né o salgado aquela região toda que ficou de retornar mas eles me passaram que está fazendo está aqui para a região de 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 Miranda que nem estava quando voltar que vai fazer essa parte que pertence aí à região que a gente representa entendeu então a gente está cobrando o povo cobra a gente a gente tem o dever de cobrar ao poder porque é quem tem quem tem que fazer é o governo é o prefeito é quem tem a condição de fazer mas eu tenho certeza que vai vai fazer porque o prefeito tem boa vontade tem corrida atrás também a gente tem lutado muito para que as coisas aconteçam começou também começou com a patroa só fazendo arrumação graças a Deus já tem três aí para poder correr o município é muito grande a gente sabe disso na hora que chega que sai de uma região quando chega na outra já quase já acabou aquela região porque o município de Ipirá é um município muito complicado quando se fala na estrada porque eu tenho dito eu estou aqui com mais de 40 com 30 e tantos anos não tem prefeito que consiga fazer agradar o município de Ipirá pela distância pela dimensão que tem entendeu então eu é só isso presidente eu tinha mais essas coisas mas o tempo passa tão rápido que a gente entendeu muito obrigado pelo tempo agradeço ao colega Benedito porque eu tive uma resposta aqui através do meu colega do prefeito e do secretário de agricultura sendo que eu fui a pessoa eu peço ao vereador Benedito permaneça na tribuna que a vereadora está falando com ele ela não pediu ela não pediu pela por ordem então se permaneça na tribuna sendo que esse pedido foi feito desde o início e o vereador Benedito sabe porque eles também estavam presentes na retirada das bombas tanto do Rio do Peixe quanto do Malhador foram retiradas juntas desde o mês de janeiro então olha só a situação o prefeito não sabe o que é que está fazendo naquela cadeira porque ele não soube me responder sobre isso o secretário de agricultura também não soube me responder aqui pato tomando ou seja o vereador soube me responder eu agradeço e gostei muito quando o senhor falou meu colega vereador sobre tapear porque as estradas realmente só está tapeando porque já estão já estão precisando que passe realmente de novo coisas são as outras que nem começaram a passar meu muito obrigado isso é bom que a vereadora Lungo vereador Benedito e mostrar aos internautas que não há divergência e não pode haver porque é forma de cobrar e todos pedem e nossa fala tem sido nesse sentido reivindicar em prol do povo de Ipirá continua franqueada a palavra que é dos senhores vereadores e agora está o vereador Nielso na ordem da liderança Estão aqui para chamar a atenção seu presidente só um minutinho colega Nielso para chamar a atenção principalmente quem são os vereadores políticos ligados a Rui Costa porque ele está fazendo entrega de viaturas tanto da polícia para a polícia civil e para a militar e motos também para que os meus colegas os colegas aqui que tem força com o senador com o senador Otalencar que tenta olhar para Ipirá e bota uma viatura para civil para militar porque várias cidades estão recebendo seu presidente pedir a nossos deputados estaduais que tomem as devidas providências porque isso é mais no âmbito estadual e dizer que vou convidar para a próxima sessão porque está suspensa a tribuna livre por causa dessa maldita doença mas convidar para a próxima sessão o secretário de agricultura meio ambiente recusado que também presidente do PT para se fazer presente e que possa usar a tribuna aqui por 10 minutos e prestar alguns esclarecimentos então fica convidado porque a priori não é uma convocação estou convidando agora após seguindo o trânsito normal estou convidando o secretário de agricultura meio ambiente recursos hídricos para na próxima terça-feira estar presente aqui ele é secretário e presidente do PT no município de Ipirá vou pedir a minha assessoria que nos encaminha ofício confecciona ofício para que possa assinar convidando não é convocando convidando para na próxima sessão ele está aqui presente com a palavra vereador Nielso venho aqui mais um dia né agradecer muita alegria ao nosso Deus por estar aqui presente agradecer ao presidente aos colegas vereadores a vereadora e todos vocês aqui presentes aos internautas que estão participando com muita gratidão que a gente agradece a nosso Deus e parabenizar nesse mês o presidente Jaíldo que Deus te abençoe e professor nosso colega Ernesto e dizer a Deus obrigado Deus por ter dentro da política como se diz nos trazer pessoas boas pessoas do bem doutor Maurício um cara humano um cara do bem uma pessoa espetacular a gente não tem nem palavras da forma que ele nos trata aqui dentro da câmara não só a mim onde eu vejo todos os vereadores doutor continue essa pessoa maravilhosa continuem essa pessoa extraordinária esse foi um dos presentes ou dos melhores presentes que eu ganhei na política foi ter conhecido o senhor a gente fica muito feliz de saber que ainda existe muito ser humano do bem ser humano do coração imenso quando a gente procura ele eles não tratam de uma forma extraordinária meu obrigado doutor por tudo eu quero dizer aqui reforçar o que o colega André da saúde falou aqui da regulação dizer colega vereador é muito triste quando as pessoas não nos procuram e as vezes as pessoas acham e que até a gente tem esse poder de imediato conseguir essas regulações aonde a gente procura pessoas deputados pessoas ligadas até a saúde é onde ela faz até uma conta rápida onde a Bahia tem 400 e poucas cidades cada cidade se tem em média 10, 20, 30 pessoas ou mais esperando pela regulação onde se faz uma conta chega 5, 6 até 10 mil pessoas esperando ali na fila esperando uma regulação onde dificulta a vida de cada pessoa a vida de cada familiar ao qual está ali no sofrimento que quando a gente está dentro de casa comendo bebendo está mil maravilhas mas quando a gente está no hospital com nossos familiares a gente fica doido fica maluco a gente não sabe nem por onde começar e dizer também em relação a essas taxas de esgoto a qual o colega falou aqui a gente realmente são situações que a gente vê a dificuldade não só colega esgoto como a gente está vendo as energias aí as contas de luz absurdo onde ele cobra as taxas também muito alta quando chega na o consumo determinado ali que você passa eles aproveitam e botam valores 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 absurdo onde a gente percebe pessoas aí no dia a dia na câmera trazendo água luz e mostrando a gente com dificuldades para apagar então não vejo só esgoto eu vejo outras situações também a situação da energia combustível onde se perdeu o equilíbrio de tudo e tudo isso aí aquilo que você falou tem sentido alguém está comendo esse dinheiro onde o pequeno o humilde está pagando o preço e o preço caro parabenizar o senhor quando o senhor pediu essa diminuição de taxa e dizer que temos que lutar pelo povo mais frágil onde tem dificuldade para conseguir pagar uma conta de luz e de água eu quero agradecer a uma pessoa também falei doutor Maurício eu conheci agora também a dona Miria pela forma que a gente vem diante da pessoa dela quando a gente procura pela força de vontade e pelo qual eu vi também seu esforço na saúde onde ela teve suas qualidades aqui na nossa cidade onde ela tentou e vem tentando melhorar a saúde parabenizar a ela onde ela buscou recursos recursos que a gente tinha perdido recursos que o município não tinha conseguido e onde ela conseguiu também recursos por questão por questão de amizade de conhecimento de uma pessoa técnica então o que a gente precisa dentro da política ou fora é isso a gente precisa ter técnica saber qual é a nossa área de trabalho qual é o nosso setor que a gente mais desenvolve então eu vejo ela desenvolver um excelente trabalho na área da saúde isso aí eu fico muito feliz de ter conhecido ela não conhecia e passei a conhecer também dentro desse contexto político dessa jornada política colega pode ficar à vontade colega falar da Embasa aproveitando já que o senhor citou o nome da Embasa todos nós sabemos que a taxa mínima da Embasa era 10 mil litros cúbicos hoje é 6 a taxa mínima quer dizer além de subir o valor diminuiu a quantidade então daqui a pouco vai para 4 mil vai para 3 mil e todos nós vamos ter que aceitar entendeu acho que nós temos sim que se levantar contra essas atitudes da Embasa é porque é só analisar direito de 10 mil vir para 4 mil vir para 6 mil reduzindo quase reduzindo o que 40% entendeu o meio daqui a pouco vai vir para 3 vai vir para 2 ou vai vir a zero e nós temos que aceitar nós vereadores nós temos que se levantar sobre esse assunto da Embasa obrigado colega pela parte tranquilo colega é o senhor até colocou uma colocação em relação aos terrenos eu vejo também uma forma de a gente sentar e ver para que esses terrenos doados se tenha leis também para que eles não vendam que muitos se mantém interessados e quando é na hora que é doado logo após ele vende ele vende então ele não estava precisando do terreno ele queria se beneficiar dos terrenos do município pode ficar à vontade colega obrigado pela parte colega quando o senhor falou em terreno a gente está com um problema muito sério lá no Malhador o governo já vem a dia de outros governos o governo passado liberou o terreno quase o Malhador aquelas que vizinha as casas populares quase o terreno que podia se fazer guardar deixar para fazer qualquer empreendimento mais na frente foi doado todinho as pessoas a maioria das pessoas fez suas casas eu acho que agora o governo eu quero ver se o governo tem que mandar o projeto para aqui porque a assistência social vai ter que dar o documento a todas aquelas pessoas que tem suas casas não está olhando de que partido é de que qual é porque já fizeram seus investimentos então o município vai ter que realmente nem que segure aqueles terrenos da Guadalha mas o que foi o que já está o pessoal já está usando vai ter que dar o documento a todas aquelas pessoas porque não vai ficar com sua casa entender se não pode colocar água não pode colocar luz está lá vivendo de gato para que a gente possa realmente ver essa situação e dar a documentação de todas aquelas pessoas que estão beneficiadas em cima daquele terreno já tem sua propriedade gastou fez investimento então colega a gente vai ver essa parte jurídica para a gente ver porque não tem condição de ficar sem dar o documento a esse povo muito obrigado com certeza colega e a partir do momento só passa a ser dele quando realmente ele tiver o documento em mãos então isso é muito importante eu também queria parte do colega quero quero aqui dizer ao colega Rafael até pedir desculpa a ele que eu não pude avisar ele antes colega porque eu fui na verdade até acordar ele estava cansado quando eu deparo os meninos estavam me chamando e sei do carinho das pessoas lá colega que tem a sua pessoa que tem o deputado a dona Nina isso aí eu tenho eu tenho plena visão disso vi lá as demandas realmente eles estão precisando de infraestrutura o senhor vem sempre acompanhando eu acompanhei também eles porque a gente também tem nossas lembrancinhas lá você sabe disso e fazeria assim questão de estar ao seu lado pelo menos eu sabia que ia ter almoço mas a gente fomos bem recebidos falaram bem lá do senhor e tenho certeza que eu não vou ter nenhuma maldade politicamente com ninguém a próxima vez que vamos também eu estou à sua disposição para cobrar melhorias para lá porque também eu represento não só o primeiro de abril como todo Ipirá aquilo que eu digo o contexto político de gestão às vezes a gente se elege vereador de Ipirá a gente não se elege vereador de povoado porque fica até feio quando a gente diz assim eu sou de caixa d'água e tudo tem que ir para caixa d'água não eu moro em caixa d'água mas eu sou ipiraense e para eu me eleger eu me elegi com o voto do povo de Ipirá eu não consegui me eleger foi muito importante o voto que eu tive em caixa d'água a diferença é essa o local onde a gente mora realmente a gente tem mais uma grandeza do eleitorado mas foi preciso eu buscar votos em outras regiões foi preciso eu ter voto na sede então eu não me sinto vereador de caixa d'água eu me sinto vereador de Ipirá isso aí eu quero deixar bem claro os colegas quando colocam projetos a gente vota mas vota em pró do povo tenho a certeza disso que essa é minha visão política eu não vou mudar claro aquilo que eu disse até para o colega Rafael ele brincou comigo dizendo que tinha passado na caixa d'água mas não parou eu até brinquei com ele falei não colega você pode parar e ficar à vontade agora se o cidadão dizer que vota em Nielson não bula nesse voto não eu brinquei com ele desse lado mas em todos os povoados existem pessoas livre livre para votar em quem quiser e jamais eu vou impedir ninguém de ir até caixa d'água ou de ir até qualquer outro povoado que a gente representa e dizer esse é meu povoado e aqui eu mando e desmando o que eu acho o que eu acho da democracia que as pessoas tem que ser livre livre decidir qual o melhor para ele se o melhor for o vereador Nielson eu estou aqui à disposição se o melhor seja um de vocês colegas aí eu digo a mesma coisa ele fique à vontade eu quero agradecer aqui seu presidente ao nosso senador Otto Alencar pelo que ele vem representando a Ipirá eu estou muito feliz de emendas e emendas que ele está colocando aqui para a nossa cidade e tenho certeza senador vai fazer muita diferença na nossa cidade o senhor está fazendo a diferença que aquilo que eu digo gestor prefeito sem apoio ele não vai para lugar nenhum a gestão dele não anda mesmo com essas emendas a gente está tendo dificuldade na gestão você imagina se não tivesse ninguém nos ajudando agradecer aos colegas aí com os deputados também com essas emendas isso é muito importante se a gente não falar língua Ipirá tenha certeza que entra a gestão e sai gestão Ipirá não vai desenvolver senhor presidente peço desculpa e obrigado aí viu pela oportunidade senhor presidente palavra de ordem senhor presidente eu vi aqui que foi muito citada secretária de saúde do nosso município e assim eu fico assim estagnada muito chateada porque pelo pouco que eu sei ou quase nada como é que vai funcionar leitos de UTI sem gasômetro sem um laboratório 24 horas sem um aparelho de tomografia como foi citado pelo vereador Laelso o nosso hospital não tem nenhum gerador porque se tivesse gerador doutor Antônio tinha feito todos os passos no dia que tinha faltado energia e foi uma loucura aquele hospital fora as negligências isso me deixa indignada desculpa senhor presidente mas só foi um desabafo franqueada a palavra aos senhores vereadores na hora da dança está o vereador Mundino da Brasília pedi a Rosivaldo que tire um pouco do grave com a palavra o vereador Mundino da Brasília Raimundo Freitas Pindoveira senhor presidente da Câmara de Vereadores de Imperá componente da mesa senhores vereadores vereadora Luma público aqui presente eu cumprimento nessa manhã de hoje acabou de sair daqui o ex-secretário Celso meu amigo mas eu gostaria de fazer essa referência no nome do ex-secretário de infraestrutura Celso está aqui nessa manhã de hoje Thaís demais todas as pessoas se sinto abraçado nessa manhã de hoje aqui no plenário da Câmara de Vereadores o meu abraço a esse parceiro a esse amigo guerreiro jurídico dessa casa a doutor Maurício o meu abraço de coração velho que essas datas que venham tantas e tantas vezes na tua vida que Deus te abençoe que tu tenha força muita força mesmo o meu abraço meus senhores eu quero aqui fazer um relato importante lá da região da fazenda laranjeira a falta de energia praticamente acontece duas vezes na semana causando transtorno e prejuízo aquela toda comunidade ali laranjeira nova américa toda aquela região chegando um prejuízo enorme a mais de 50 150 residências ali em toda aquela região eu gostaria seu presidente de fazer esse registro aqui na Câmara de Vereadores e orientar as pessoas daquela comunidade que procurem o juizado de pequenas causas para fazer a sua reclamação e reclamação dura que venha venha um venha dois venha dez venha vinte procure os seus direitos porque não é justo o que está acontecendo naquela comunidade a falta de energia é insuportável ali naquela comunidade eu conheço ali a quantidade de resfriador que tem o prejuízo de leite a quantidade de fabrico de queijo de fabrico de requeijão está causando muito prejuízo a toda aquela comunidade ali da região de Laranjeira e Nova América meus amigos aconteceu seu presidente um fato não agradável lá no povoado Nova Brasília essa semana incrível que pareça estava acontecendo aqui no período da sessão de hoje está com oito dias na hora que estava acontecendo aqui a sessão estava sendo autorizado para passar o cadeado na cancela coisa que nunca foi feita em outra oportunidade desde a sua construção na época do saudoso do ex-prefeito Roberto Sintra do açude que atende praticamente a muitas pessoas de lá de Nova Brasília água que não serve para o consumo humano água apropriada para o consumo de gastos de animais e lá foi passado o cadeado para atender uma reivindicação do atual praticamente só o rapaz que doou o terreno que vendeu na época o terreno a única pessoa que dá água aos seus animais só esse rapaz projudicando todos os moradores em volta que precisa da água para agradar os seus animais e praticamente as pessoas de Nova Brasília estão sofrendo horrores estão sendo humilhados por essa gestão que se encontra aí massacrados coisas que nunca foi feita no passado passou o cadeado lá e ninguém tinha acesso de pegar um litro de água água que não serve para o consumo humano água que serve só para gasto e eu tive conhecimento que o prefeito passou lá no dia que foi na reunião em Nova América e teve uma conversa com algumas pessoas que não gostam do povo de Nova Brasília e lá o prefeito autorizou para que fosse passar o cadeado naquela cancela Nova Brasília projudicando meus senhores a todos as pessoas estão sofrendo horrores que as pessoas precisam ali de pegar o caminhão de água para levar para os seus animais pagam um preço bem mais barato agora tem que pegar 10 quilômetros depois de Nova Brasília na barragem da Laranjeira o custo fica bem mais alto causando danos e prejuízo para toda a comunidade então meus senhores eu quero aqui parabenizá-los nesse momento alguns moradores da Macacada principalmente ao senhor Didi ao senhor Dega que não aceita que não está apoiando essa atitude do senhor prefeito de quem tomou essa decisão com essa questão tão vergonhosa coisas que nunca foi feito no passado em outra gestão nunca aconteceu isso eu tenho 8 mandatos de vereador em Nova Brasília por a primeira vez isso é demonstração de coisa pequena coisa rasteira coisa que não vai a lugar nenhum aqui fica o meu repúdio a todas aquelas as pessoas que estão sofrendo o meu abraço aqui vai o meu abraço a você Dega que está ao lado das pessoas carentes a você Didi que está ao lado das pessoas carentes de Nova Brasília sofrendo horrores com seus animais precisando pegar um caminhão pipa de água e não consegue pegar porque lá está sendo ditado se pegar ali acontece alguma coisa então meus senhores aqui fica esse registro tão importante em nome daquelas pessoas de Nova Brasília e lá aconteceu sábado à noite eu estava em uma comunidade e lá eu vi a quantidade de fogo pessoal lá colocou fogo em uma parte da cancela queimou a metade da cancela as pessoas não estão satisfeitas as pessoas não estão para brincadeira então quem fez aquilo deve estar bastante satisfeito mas o povo de Nova Brasília está sofrendo meus senhores a questão abastecimento carro-pipa eu presidente tive uma conversa na sessão passada aqui com o secretário de agricultura o senhor César disse César eu não estou dando conta de abastecer a região de Nova Brasília eu vou te mandar alguns nomes para lá eu mandei parece que oito nomes para ele colocar água até para ajudar a afogar mais o meu caminhão entendeu César não me deu ousadia nem mandou água e nem não me deu retorno prescrevi uma mensagem e mandei um áudio não deu ousadia então aqui fica o meu registro sobre essa situação e sobre a questão de abastecimento de carro-pipa meus senhores o meu caminhão está lá sofrer horrores às vezes você tem que parar de colocar água para o consumo humano porque tem os animais e as pessoas procuram para colocar água para os animais ali você tira duas ou três viagens para colocar água para os animais mas quando você faz isso a pressão é enorme para colocar água para o consumo humano então está lá se você for lá agora você vai ver meu caminhão hoje está com autorização de colocar seis carradas de água para o consumo humano ontem colocou cinco carradas de água para o consumo humano então meus senhores a prefeitura não pode deixar acontecer esse tipo de coisa foram oito meses praticamente a prefeitura sem condições de abastecimento porque não tinha licitação se tem licitação hoje por que não atender por que não abastecer por que não ampliar mais o sistema de abastecimento de carro-pipa por que deixar as pessoas da zona rural que sofreu esses primeiros meses da sua gestão continuar sofrendo ainda entendeu lá com o seu limite com sua corda entendeu praticamente ali amarrada ali não solta a corda é preciso fazer alguma coisa alguma coisa tem que ser feita porque as pessoas da zona rural estão sofrendo e sofrendo bastante meus senhores eu quero aqui concluir a minha fala as estradas da minha região senhor presidente não vou falar do saneamento básico que a gente vai não vai votar o projeto nem hoje nem amanhã devemos votar semana que vem não vou falar das passagens molhadas lá da região e dos bueiros também vou falar na semana que vem mas vou falar aqui de estrada não vou falar da praça do amparo hoje que a emenda foi emenda minha e do vereador do Laelso de 800 mil reais na época do deputado Lúcio Vieira Lima metade do vereador Laelso metade do vereador Mundinho a minha parte foi construída no amparo e ali a rua Cândios mas eu quero falar de estrada estrada por que estrada porque na gestão passada no mês 6 no mês 6 eu quero senhor presidente se eu for permitir mais dois minutos para eu concluir o meu discurso no mês 6 do primeiro ano da gestão passada eu estava com duas máquinas fazendo o serviço para atolhamento em toda a região da Brasília chovendo e eu trabalhando então não é não posso permitir aqui que estamos no final do nono mês praticamente indo para o décimo mês e nada acontece sobre estrada na região da Brasília tantas pessoas que criticava do vereador Mundinho que deve agora estar procurando um lugar para enfiar a cabeça e não está encontrando porque se criticou tanto e agora não tem solução para rebater aquelas críticas do passado deve estar todos envergonhados agora nesse momento mas eu quero pedir desculpa aqui me parece que o colega Raimundo queria apartear o vereador de Ivanilson se o senhor permitir meu colega me parece em cima da presa a questão era a presa se o senhor permitir 20 segundos eu lhe agradeço e o vereador de Ivanilson a minha fala está encerrada vou abrir esse precedente não se abre esse precedente mas peço aos colegas que vão apartear seja breve porque não há mais tempo colega o senhor está de parabéns quando o senhor fala principalmente de uma guarda que é do município eu acho que nenhum tem o direito de fechar agora o senhor tem certeza que foi autorização de dúvida foi pressionado por alguém que não quer o bem do município porque se uma guarda está ali para servir o município se é do município eu acho que o prefeito o próprio prefeito não tem o direito de mandar passar a cadeia se aquela água serve aquela comunidade então quero dizer que o senhor está de parabéns ó meu colega vereador se não for o prefeito se não tiver a participação do prefeito de hoje a oito eu venho aqui e peço desculpa ao prefeito prefeito me desculpe por a minha fala é aí que seja dito quem foi que pressionou para fazer isso valeu faço isso sim colega Mundinho obrigado pela parte obrigado presidente pela tolerância essa questão do abastecimento de água é uma vergonha colega Mundinho eu vou esperar o secretário César chegar aqui de hoje a oito para ver o que é que ele vai ter a dizer porque se não corrigir a situação da região do João Velho região de Boivaca Jurema infelizmente a política de Ipirá infelizmente a política de Ipirá tem dessas coisas porque o governo para chegar ao poder fatia a secretaria César hoje é um secretário porque ele negociou com o PT o apoio e não corresponde com a pasta se na próxima sessão não tiver uma solução de hoje a 15 eu vou fazer fretar um ônibus ou dois e trazer todo o povo da região de João Velho que não está recebendo água e da Jurema e trazer aqui para plenário porque é inadmissível se manter um secretário nessa linha de postura de marcação porque erro de governo que fica fatiando negociando na véspera da eleição e bota talvez um incompetente para administrar a questão da água muito obrigado muito obrigado pela toda herança seu presidente muito obrigado mesmo presidente vou pedir a questão de ordem seu presidente mas se for questão de ordem não para responder o vereador que saiu da tribuna pronto eu respondo na próxima sessão mas se for para fazer outra questão de ordem o senhor pode fazer não mas na verdade era entrar no mérito eu peço ao senhor que compreenda porque o regido tranquilo seu presidente convido o vereador Benedito a assumir os trabalhos que eu vou usar a tribuna está com a palavra o vereador Jailton Souza Santos quero quero cumprimentar o senhor presidente cumprimentar os colegas vereadores público público presente nesse final de manhã começo de tarde quero agradecer a todos os internautas a todos que nos acompanham através das nossas redes sociais pelas felicitações pelas felicitações pela passagem do nosso do meu aniversário dizer a vocês que sintam-se abraçados por mim agradecer os vereadores também pelas felicitações aos colaboradores dessa casa o qual é chamado de funcionário de funcionários mas na verdade são colaboradores o meu carinho o meu respeito a minha admiração a vocês senhor presidente recebi no último dia 25 a visita do deputado federal Afonso Florencio e ele veio nos dizer que está destinando a impirar emendas parlamentares emenda essa de custeio de quase um milhão falta poucos reais para um milhão para custeio na saúde emenda parlamentar de mais de um milhão para a pavimentação de ruas mais mais de um milhão e quinhentos mil para a construção de uma grande represa e outras emendas outros benefícios que estamos discutindo para atender os munícipes ao município no município de Ipirá agradecer a Otto nosso senador que também está destinando emenda para a pavimentação nas localidades que represento que fui mais votado Bonfim Alto Alegre Rosário também aqui na sede do nosso município e dizer sou muito grato Otto pela reciprocidade com que você trata o nosso mandato para com o seu mandato isso é muito importante agradecer agradecer também ao prefeito Dude através da gestão municipal pela limpeza das aguadas na região do distrito Bonfim e adjacências aguadas aguardas essas deixar bem claro pertencente à prefeitura municipal de Ipirá dizer que ninguém é tão bom quanto todos nós juntos e juntos podemos construir uma Ipirá melhor e mais justa para o nosso povo volto a repetir muito obrigado povo de Ipirá pelo carinho pela reciprocidade que tem tido para com o nosso mandato agradecer a minha família por aceitar e saber dividir o meu tempo para com o povo de Ipirá e dizer vamos sim construir uma Ipirá melhor cada dia um forte abraço a todos eu convido o vereador Jair para assumir a cadeira gostaria aqui senhor presidente de lhe parabenizar o deputado federal Afonso Florencio é que eu fiz uma matemática rápida aqui no anúncio das emendas deve dar em torno de 3 milhões e uma única vez eu acho que o deputado Afonso Florencio superou o Rui Costa durante os 3 anos de mandato para com o Ipirá muito obrigado vereador Ivanilso pelo registro realmente o deputado Afonso é um excelente deputado Ipirá está servido de bons deputados federais já comprovaram isso deputado Afonso deputado Otto Filho deputado Cláudio Cajá deputado Marcelo Nilo deputado Paulo Aze Ipirá está bem servido de deputados federais presidente eu quero parabenizar o senhor por ter essa credibilidade com Afonso Florencio e também parabenizá-lo o deputado Afonso por ter esse olhar e Ipirá à frente o senhor como legislador e presidente da Câmara dizer que quando faz para o povo o povo agradece eu muito obrigado ao senhor eu agradeço a todos por fazer parte dessa família de legisladores e legisladora e eu creio que nós teremos um Ipirá melhor cada dia sempre que pensarmos na coletividade em seguida passo para a senhora secretária passo para o expediente ordem do dia e na ordem do dia a senhora secretária faça a leitura dos projetos indicações e moções que precisam ser aprovadas para que o plenário faça a apreciação moção de aplauso de autoria da vereadora Luma Carolina Santos Gusmão aos profissionais de saúde do município de Ipirá pelos relevantes serviços prestados à comunidade moção de aplausos aos funcionários da saúde do município de Ipirá projeto da vereadora Luma os vereadores que estão de acordo permaneça como se encontra esse projeto é uma única votação aprovado por unanimidade de votos vereadores presentes moção de pesar de autoria do vereador Deteval Brandão Bastos pelo falecimento do senhor Genesito Cirilo Santiago moção de pesar primeira e última votação de autoria do vereador Deteval moção de pesar pelo falecimento do senhor Genesito vereadores que estão de acordo permaneça como se encontram aprovado por unanimidade de votos vereadores presentes moção de pesar de autoria da vereadora Luma Carolina Santos Gusmão pelo falecimento do jovem Max Alves Sampaio moção de pesar de autoria da vereadora Luma ao jovem Max vereadores uma única votação vereadores que estão de acordo permaneça como se encontra aprovado por unanimidade dos vereadores presentes indicação número 107 de autoria do vereador Nielso Reis Burain que solicita a construção de uma unidade de saúde da família USF no povoado Tamanduá indicação número 108 de autoria da vereadora Luma Carolina Santos Gusmão que solicita a adoção de terrenos pertencentes ao município a população carente do povoado do Rio do Peixe e distrito Malhador indicação número 113 de autoria do vereador Deceval Brandão Bastos que solicita a pavimentação da rua Manuel Alves Guerra e sua travessa da rua Isaías Araújo e travessa da rua Sênior Silva e travessa e da rua João Bispo da Cruz no povoado Coração de Maria Indicação número 114 de autoria do vereador Deceval Brandão Bastos que solicita a pavimentação do bairro Vila Nova e do loteamento Parque do Avaquejada no povoado Coração de Maria Indicação número 116 de autoria da vereadora Luma Carolina Santos Gusmão que solicita que seja feita a reforma da pista de vaquejada e da pista de corrida do Parque de Exposições Juracia Oliveira Indicação número 117 de autoria do vereador Benedito Oliveira Alves que solicita a aquisição de uma tarefa e meia de terra no tabuleiro de umburanas para construir um campo de futebol e área de lazer para a população Indicação número 118 de autoria do vereador Rafael Rafael Luiz Teixeira que solicita o tratamento e encascalhamento das vias de acesso ao assentamento primeiro de abril Indicação número 119 de autoria de Souza Oliveira que solicita a construção de açudes e aguadas na região do povoado São Roque e na região de Cachoeirinha Indicações 107 a 119 hora lida pela senhora secretária primeira e única votação vereadores que estão de acordo permaneça como se encontram aprovado por unanimidade dos votos vereadores presentes Projeto de lei número 12 de autoria do vereador Jair do Santos Souza que veda a nomeação de pessoas condenadas pela lei federal 11.340 de 7 de agosto 2007 para ocupar cargos públicos nos poderes executivo e legislativo de Ipirá Projeto de lei de nossa autoria conforme era falado que veda a contratação de pessoas condenadas pela lei Maria da Penha no serviço público municipal vereadores que estão de acordo permaneça como se encontra segunda e última votação aprovada por unanimidade dos vereadores presentes Projeto de lei número 14 de autoria do vereador Jair do Santos Souza que institui o Agosto Lilás mês de conscientização e prevenção pelo fim da violência contra a mulher no município de Ipirá e da outras providências Projeto de lei de nossa autoria os vereadores que institui o Agosto Lilás mês de mês de conscientização ao combate à violência à mulher no município de Ipirá vereadores que estão de acordo permaneça como se encontra aprovado por unanimidade dos vereadores presentes Projeto de lei número 15 de autoria do vereador Jair do Santos Souza que dispõe sobre a criação de uma cota de 5% nas vagas de trabalho para mulheres vítimas de violência doméstica segunda e última votação projeto de lei que destina cota às empresas que recebem incentivo do município de Ipirá 5% para mulheres agredidas que não adianta conscientizar a população se não der essas mulheres também liberdade as coisas precisam andar em paralelo aprovado segunda e última votação por unanimidade dos vereadores presentes não havendo mais nada declaro encerrar a sessão ordinária do dia do dia 28 de setembro de 2021 um forte abraço a todos um forte abraço e aí e aí e aí e aí quer ficar bem informado sobre tudo o que acontece em Ipirá no Brasil e no mundo acesse ipiracit.com esporte cultura economia tecnologia curiosidades e muito mais e ainda podcasts rádio web e canal no YouTube tudo para você ficar bem informado baixe nosso aplicativo e tenha o melhor portal de notícias de Ipirá na palma da sua mão curta nossa página no Facebook e participe do nosso grupo anuncie nas plataformas Ipirá City acesse e entre em contato liberdade para navegar na internet a preferida é a Tecnet a preferida é a Tecnet Tecnet é você sempre conectado a Tecnet está do seu lado a Tecnet está do seu lado na Solar Solar e Antena todo mundo vem Solar e Antena o seu revendedor Sky qualidade melhor preço e atendimento diferenciado correspondente do Banco do Brasil Avenida César Cabral duzentos e vinte e um telefone sete vinte e cinco nove 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 meia 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 precisando de uma sala comercial mas não quer ter o custo do aluguel temos a solução para você estou falando da Stargraf como working aproveite todo o nosso espaço internet de cem megas impressora projetor smart tv água café tudo isso com plano de hora turno ou mês que cabe no seu bolso isto é Stargraf como working aproveite sete cinco nove nove um quatro cinco meia cinco meia cinco em Ipirá hoje eu acordei com saudades das festas de São João de dança coladinho ao som do chachado chote baião me conectei com minha tia que mora fora da Bahia com minhas amigas lá do sul com meus amigos do Japão cada um na sua casa conectados viva São João nos prevenir é sempre bom pois tudo isso logo vai passar São João em casa é com ágil fibra animando o nosso arraia nos prevenir é sempre bom pois tudo isso logo irá passar São João em casa é com ágil fibra é com ágil fibra animando o nosso arraia eita seu menino eita seu menino São João em casa é com ágil fibra fogueira quentão pamonha milho assado e tudo de bom oi pessoal oi pessoal o nosso papai que é dono da ágil fibra no mês de setembro vai dar a instalação grátis pra vocês o que vocês estão esperando? vem pra ágil fibra né irmão? a ágil fibra vai com internet ela é fibra ó ótima parece até gente como a gente uma boa refeição faz toda a diferença né? amor alimento sabe muito bem disso vendendo no atacado e no varejo há mais de 25 anos com o maior sortimento de rações para animais além de gêneros alimentícios bambonieri frigoríficos perfumaria e até o filtro de barro São João e pra ficar melhor ainda vem aí o atacadão Moura Moura Alimentos em geral na Praça José Leão dos Santos e na Rua Nova da Bolívia 23 ZAP 991 17 3452 direção ZDU Moura pra ficar bem informado sobre tudo o que acontece em Ipirá no Brasil e no mundo acesse ipiracit.com esporte, cultura, economia tecnologia, curiosidades e muito mais e ainda podcasts rádio web e canal no YouTube tudo para você ficar bem informado baixe nosso aplicativo e tenha o melhor portal de notícias de Ipirá na palma da sua mão curta nossa página no Facebook e participe do nosso grupo anuncie nas plataformas Ipirá City acesse e entre em contato e até a próxima e aí e aí e aí Obrigado.